Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live stream aqui nesta delícia de canal, dessa vez a Twitch, pois essa live está rolando ao vivo e a cores na Twitch nesse exato momento. Se você está vendo isso aí no YouTube, é porque eu gravei e estou repostando no canal, porque a maratona começou no canal e vai terminar no canal, eventualmente, ok? De qualquer maneira, estamos aqui para continuar a maratona Resident Evil, segunda parte. Vamos ver o que vai dar, não tem mais nem o que falar. Vamos ver o que vai dar. A gente começou jogando o primeiro jogo na parte 1, obviamente, e eu nunca zerei nenhum Resident Evil, com exceção do Survivor, caso vocês não saibam, tá ligado? Então essa maratona foi pedida por muita gente, principalmente pelo Puma, tá ligado? E ele vai estar aqui comigo também, me dando uma ajuda. E vamos ver o que vai dar, né, velho? Vamos ver o que nos aguarda aqui, velho. Estou na metade do jogo, quase na metade do jogo, do que ele falou. Primeiro jogo, estou jogando com o Chris, e vamos continuar isso aqui, vamos ver o que vai dar, tá bom? Já está com cara de putão esse Resident Evil, escuro, estou aí de merda. Está com cara de putão. Ele tem a cara do Resident Evil, cara. Ele está com cara do Resident Evil, eu não quero mais ouvir isso aqui, enfim. Bom, deixa eu desmontar aqui para a galera que está no Discord me ouvir aqui. Eu prefiro não me abster da comentária. Alô? Olá. Opa! Oi, tia. Oi, tia. Estão te ouvindo. Oi, tia. Oi, vida. Oi, tia. Tias e tios. Beleza, minha gente? Beleza. Então tá, estamos ao vivo já. Já comecei a jogar de novo aqui. Não lembro nem o que eu estava fazendo aqui nessa merda, mas... Ih, vai ser na fun, na zoeira. Olha, eu sei que tu estava sendo comido pelos cachorros. Oi? Tá porra, achei um clipe aqui, velho. Do nada. Achei um clipe aqui atrás. Do nada não, você não explorou essa sala antes de fechar a live. Ah, não? Não. Não, senão você teria pegado os itens. Obrigado. Espero que vocês não estejam ouvindo minha mãe roncando no fundo, porque tá foda, velho. Opa, mamãe Gabs. Mamãe Gabs roncando Gabs. Opa, minha sogra. Pois é. Tá roncando. Aí, Ana, já se acostuma já. Não, pera. Não, pera, que? Não, pera que me acostuma, mas eu pedi a que eu dormi lá. Foi pesado, velho. Foi pesado. Ah, lembrei. Eu tava lá fora e eu entrei nessa casa, né? Agora, é, só explorando. Que bom. Ah, mano, tem uma aranha caiu do teto, velho. Ah, ele já tá na casa dos fundos. Já começou com as putaria, pô, caiu uma aranha do teto, velho. Ah, não. Nessa sala, nessa sala, você tem clipe de munição e uma dica de um puzzle mais na frente. É, esse post tem que ir no sinuca, né? É, na mesa de sinuca, tem que checar as bolas de bilhar. Valeu, minha querida WorldJZ. E viam os tacos. Ok, vamos plugar a banheira. Estou de pulmão, fica quieto aí. Fado. A gente tá falando disso agora, inclusive. Só pra falar. Fado. 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 Olha, se a pessoa tá live aqui, vocês podem dar pro zero também, tá? Não! Dá pra zero. Vai! Queto. Ó, sem conto pro zero. Não, 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 sem conto nada. Hashtag. Por que eu não consegui equipar esse clipe aqui? Esse clipe é de outra coisa? Iaê! Tem um louco. É bireta. Ó, Gabs, você quer recarregar a bireta, sendo que ela já está cheia. Ela cabe 15 balas. Ah, tá, então. Pronto. Recarreguei agora. Ai, não! Suave! Ah, não, 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 não dá mais certo o que eu queria fazer. Deixa eu ver, porque eu sou um bosta. Que isso, enquanto fizeram? Gabs, por que você deu um disparo pra recarre... Não, você é um... Eu sou feliz, velho. Deixa eu ver. Ai, meu Deus! Calma. Não dá pra entender, Gabs. No Resident. No Resident. Tem um vídeo aqui na minha frente. Saiba da sua... Ó, Mara, o que tá acontecendo aí, velho? O que tá acontecendo aí? Eu confesso que nessa parte eu já levei muito susto por causa dos zumbis, campers. Estou falando no susto com Resident Evil aqui, mano. E aí, Dominix? Ah, Dominix. Cacete! Ele tá streamando... Ele tá streamando o Rê. É, só que na Twitch. Depois de 40 anos. Quem que tá fazendo live, hein? Eu? Caraca, vocês tão achando muito que tem vídeo diferente entre a primeira live de Rê e a segunda? Imagina de Undertale, que nem teve a segunda aí. Nossa, é mesmo que tem que terminar Undertale, né? Ninguém sabia que tava rolando live, mano. Ó, eu já mandei o linkzinho da live aí, ó. Valeu, Thaís. Ô, Estúdio Pô, mano. Eu vou falar sobre isso aí na quinta-feira, cara. Só fala uma coisa. As lives, só resumindo. As lives minhas vão vir todas pro Twitch. Eu não vou mais streamar no YouTube, não. Depois da merda que me aconteceu. Mas quinta-feira eu explico melhor o porquê. Foda-se Twitch. Aliás, foda-se. Faz live no Orkut, mano. Nossa! 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 Foda-se, 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 foda-se. Ah, tem uma coisa a falar, inclusive. Tem uma coisa a falar pra vocês tão na live. É, saudade de Letícia. Só isso que eu tenho pra falar. Será que é o Natsuki, mano? Só vai falar isso aí. Ô, Gabi. Oi. Você não quer falar. Tem uma paciência, Gabriel. Tem um monte de abelha. Ô, Gabi, aquele buraco. Aquele buraco que você levou o dano da planta. Você tem que empurrar a statua pra tapar aquele buraco. Ô, Puma, tem umas abelhas me picando. Cuidou. Vai da sala. Sempre quando você vai pegar essa chave, vem essas abelhas. É só sair da sala. É isso aqui, tô em vez da abelha. Mano, pior, Puma. Tem que mandar o Gasto pegar esse de penilongo. Penis longo. Penis longo. Penis longo. Penis longo. Enfim, gente, eu vou sair daqui da Cal. Boa noite. Gabi, me divulga. Tchau. Beijo. Feliz ano novo, Tv. Tchau. Me divulga. Tchau. Feliz ano novo. Ô, Gabi, se você não tá envenenado. Gabi, se você não tá envenenado. As abelhas me envenenam agora? É o que é vida real? Tem. Elas têm chance de te envenenar. Deixa eu ver. Não, eu não tô envenenado, não. Deu sorte. O que eu tenho que fazer nesse buraco? Que é o bagulho que me agarra. Tem que pegar mais tátuas e empurrar ela lá. Ah, empurrar a estátua? Tem mais tátuas aqui? Não tem, mano. Não precisa atirar no buraco. Caralho, que cara demente, mano. Eu nem tenho que empurrar o bagulho direito, velho. Saudades. Gabi, se você é um exímimo, eu não tô envenenado. Vou até mandar meu emoji aí, mano. Depois dá no site, no chat. Sabe, eu tenho que pintar o cabelo, platinar o cabelo do meu emoji, velho. Ai, eu tenho que te fazer o cosplay do Gabs. Eu parei que eu empurrei errado. O cosplay do Gabs. Eu já empurrei errado nessa merda. Sai e entra da sala. Não, não. Tá tudo certo, tá tudo certo. Relaxa. Eu só empurrei errado. E aí, Serious Sane? Tu abre Serious Sane? A Thaís postou um queijo fedido. É um queixinho com um chifrezinho. Ah, chifre? Ele tá fedendo esse queijo. Tá não. Isso aí eu tô feliz. Não, o queijo fedido. Faz live na Twitch também, Thaís, só no YouTube. Não, eu faço nos dois. Ah, tá. Dá um follow no Thaís aqui na Twitch também. Pronto. Menino! O PC não! Peraí, peraí, peraí. Você disse... Bicha! 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 Bicha está seguindo o canal. Valeu, Sgade. Tamo junto, cara. Falta pouco pra dia 23. Oi? Carai! Tá na rota, né? Não vai! Falando, dia 23. Tem 23 pessoas assistindo aqui. Olha que delícia. Uuuu! Coincidência! Sgade, Sgade, você é um dino bicha, entendeu? É um dino que tem a bola toda satura fugida, toda rompada. Dino bicha! Galhado! Isso é que funciona! O Sgade, bem, podia entrar aqui, né? Eu também acho. Não, porque quando é live ele não entra, ele é uma bicha toda rompada. Cara, eu vou entrar na live do Homem-Aranha 2 quando eu for fazer essa merda. O plate de 003. O que é isso aqui, velho? Você não tem a chave aqui pra essa porta. Ai, caralho, mano. Inclusive, na colmeia das abelhas, você tem uma chave pra pegá-la. Eu percebi que tem uma porra numa chave junto com essas abelhas fedidas aqui. Eu tenho que botar o hambúrguer na caixa, mano. Ah, você quer um conselho? Guarda essa shotgun, você não vai precisar dela. O spray também não precisa. Ah, o spray eu preciso pra me curar. Eu sou morrida. Tem erva, tem erva pra quê? Você vai encontrar umas ervas ainda, verdes. É, tem um monte de erva verde aí, nem esquenta. Então eu vou me curar e vou pegar a chave com um bagulho. O mixer de ervas... Tem um monte de erva nesse lugar. Ok, então eu não vou... Ah, Sgate, você acha que a gente tá ligando, Sgate? É residente, porra. Você manja, velho. Falta falar que... Não, Sgate. Ah, você é bicho, você é bicho. Para, filho. Tá fazendo barulho. Ó, esse aqui é de 002. Tá, eu cheguei na parte 003. 002, 007. Então eu vou correr pra cá. Então eu vou pôr uns bagulhos no baú, velho. Não tem por que ficar com esses bagulhos carregando igual um idiota também. Ok, vamos que nem um imbecil aqui de volta. Perfeito. Eu quero tanto que o Gabs passe sapate pra chegar aqui. Estão legais. Ah, velho, não desejo amar pro Gabs, por favor, Taitinho. Tu tá aqui pra ajudar ele, não pra ver ele sofrer. Ele só quer ver sofrer. Eu só espero que ele não morra do coração. Ah, não, vai. É, se o Gabs morrer de coração, a culpa vai ser do Puminha, coitado. E a Ana vai matar ele. Ah, eu vou matar mesmo? Porque eu não vou ficar viúva sozinha. O que? O que é que eu faço com as aranhas? Eu piso nelas? Desvia delas. Não precisa matar elas, as aranhas. Tá, primeiro eu vou pegar a chave. Esquece. Primeiro eu vou pegar a chave. Tem que ter erva verde pra ficar doidão, velho. Maconha doida. O crime é nóis. Ah, foi nessa parte. No remake é mais fácil do que no original, cara. Porque você não precisa nem enfrentar um chefe, cara. Se você jogar quadril. Eu não joguei o remake, então. É, quadril é bem mais fácil de jogar. Ah, Gab, joga o original, velho. Depois, se você quiser jogar o remake, você pode jogar. Mas tem que respeitar o realm original. Não seja que nem meu amigo que abomina o realm original. Aí seria interessante se jogar o remake, do 1 e jogar com o Forest. Forest, né? Não, mas aí ele teria que zerar duas vezes. Tem que zerar com... Não, daí tu faz essa manha pra depois ele já jogar. Aí ele é bonitinho. Tá, agora pega essa porra dessa chave no meio dessas abelhas crotas fedidas aqui. Chave do dormitório? Oh, tem um número nela, pelo que eu vi, hein? Pera aí. Sim. E você tem que checar e virar a chave pra ver o número. 002, vagabundo. Ah, eu vi o número na hora que apareceu a chave. Então tá, 002. Vamos lá na chave da porta 012. Oh, dezembrinho aí. E aí, dezembrinho, cara? Beleza, cara. Dezembrinho. Dezembrinho. Grande Mateus Dezembro, velho. Aí sim, mano. Live mais sucinta hoje, mais suave. Tardes da noite, cara. Você foda. Você usou as chaves 002. Tá, descarta. Vou segurar pra quê? Pra dar sorte. Posso falar uma coisa engraçada? Fala. O fã que não descartava essas chaves. Ele falava que queria colecionar as chaves. Sabe aquelas primeiras chaves da mansão? Da armadura, da espada? Sei. Mesmo depois que ele usou em todas as portas, ele ainda manteve as chaves de verdade. Guardou no baú. Aí depois que os caras falaram, Fã, que descarta a chave. Ele falou, vou descartar porque eu sei que vocês estão loucos pedindo pra descartar isso aqui. Que maldade psicológica. É que assim, é que a gente que joga faz tempo se vê o cara não descartando a chave. Mesmo o jogo falando que é pra descartar, dá uma dor no coração. Tipo, tu tá desperdiçando um inventário que podia estar aberto pra te pegar mais um item, né? É, ainda mais com o Chris, né? Que o inventário dele já é pequeno. Ok, peguei a minha parte da planta 42, gente. Ah, o Gabs, esse file dá indícios do próximo chefe que você vai ter que enfrentar, inclusive. É uma planta? Uhum. Puta que pariu, li por cima assim, já deu pra pegar, então. Por que que eu empurrei essa merda aqui? Olha, eu só digo uma coisa. Ah, por isso? Eu acho que... Eu acho que no Resident Evil, esse original, é mais difícil do que o remake. É mais difícil. E viu, minha linda? Ele tá jogando a versão que eu passei, que não tem nem mira automática. É a full original. Tá, então quer dizer que eu tenho que passar de novo sem mira automática, é isso? Não, vai se você quiser. Não, eu senti aquela... É, é, é. Não, eu tô conscientemente falando. É, eu tenho que fazer de novo. Não, 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 não. Não, não, velho, não tem a mira automática. Campanha, Thaís, joga Resident Evil. Isso que eu passei em normal game. Eu não passei no Resident Evil. Qual a diferença da mira automática? Ele olha sozinho pra cima, pra baixo, pros lados? Não, se você... Se você aperta o botão de mira, ele já mira no inimigo. No inimigo. Ele não mira pra cima, pra baixo. Ele mira diretamente... Assim, retamente. É igual o Dino Crisis, então. É igual o Dino Crisis. Ah, mas Dino Crisis, se você não tiver mira automática, você se lasca, né? É, é verdade. Ah, mas a vantagem do Dino Crisis é que dá pra correr e atirar, né? Pronto, fiz uma pontezinha. Ô, Thaís. Hum? Você quer responder a pergunta do Estúdio Mundo, ali, ó? Hum, hum, hum. Hum, hum. Deixa eu deixar pra vocês responder, eu não me assume. Ai, meu Deus. Ah, hum. Ah, eu entendi isso aí. Olha lá. Vergonha. Não que eu faço isso, porque a minha linda tem vergonha. É isso aí. Hum, hum. Uma vai jogar sem o Crash Bash. Vou. Mas eu vou jogar primeiro. Ah, beleza. Não tem nenhum emmoxzinho com carinha envergonhado. Nossa, será que eu tenho que fazer todo esse trampo só pra empurrar a caixa? Esse cara não sabe agarrar a caixa por trás, não? Ele é um idiota. Tem que fazer todo esse trampo pra empurrar essa maldita caixa. Que cacete, mano. Nossa, mano. Bosta. Então vamos, só vamos. Cara, eu vou insistir a Twitch fazer uma carinha de vergonhado. Não tem. Não, mas é que a sentença não é pra fazer carinha. É pra responder sinceramente pro cara ali. Não, eu deixo, minha linda. Pode responder. Ô, pessoal, eu tinha saído aqui. Agora eu vou sair mesmo. Valeu, boa live. Valeu, boa noite, Mito. É nóis, velho. É nóis. Ah, saudade de Letícia, não esquece. Tá ligado com isso daqui, mano. Fui. O Sr. Puma falou que você aqui tem o zero. Que? É, e você falou que é ele. Mas, sim, a resposta é sim, tá? Entendi isso aí. Minha linda. Começar com essa bichice aí eu vou banir todo mundo, hein. Vou fechar essa live. Ai, não se importa tanto. Você se fica puto quando a gente faz isso, fala que a gente para, cara. Não, eu tô zoando. Você acha que eu vou ficar puto por isso? Eu acho que a gente tá me tirando. Eu tô. Eu tô te atirando. Assim como... Nossa, Gabs. Good luck, my friend. Só que você se duvidar, velho. Ai, o Gabs só tá um fudido. Ai, não. Não, que isso? Puma, 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 puma. Olha, eu já levei susto com esses bichinhos aí. Isso daí, Gabs, são tubarões gigantes. E dá pra matar o tubarão? Dá, mas não precisa. Dá. Você... É, o jeito certo... Ah, eu tô chegando perto. Fiz com o Guinness, obrigado. Gabs. Você tem que descer aí com uma chave que você pegou na banheira. Num dos banheiros. Não sei se eu peguei essa porra dessa chave, cara. Se você não pegou, você vai ter que voltar e pegar. Porque senão você não faz nada aí. Puta que pariu. Então eu não tenho chave. Tem que voltar o caminho inteiro pra pegar a porra da chave. Pior que eu esvaziei essa merda. Não, acontece. No Resident Evil acontece. Você acha que eu já não passei por isso? Tudo bem, acontece. Pelo menos não é tão longe assim. Só voltar um pouquinho. E na real, eu acho que você pegou essa chave. Você só não tá com ela no teu inventário. Não, eu não peguei. Eu esvaziei a banheira, mas não peguei a chave. Sério? Porque tá baixo do inventário. Mas matou aquele zumbi que tava lá antes. Olha, velho. Opa, não, pera aí. O vovô falou que vai jogar. Vovô, se prepara, cara. Se prepara que eu vou te cobrar até você morrer. Olha, alguém printa isso aí só pra gente ter a prova de que ele falou aquilo. Já printei, já vou postar até no Discord. Quem quiser guardar, mano. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Printei. Printado. O Matheus Zimber já printou e já postou, velho. Não, fui eu que postei. Ah, foi você. Entendi. Uhum. O Pumim é rápido. O Pumim é rápido. Será que ele é rápido pra isso só? Hein, Pumim? Bom, se ele é rápido no Sonic, eu acho que no Resident Evil 1 ele é mais rápido ainda. Eu não quis dizer isso, não. É. Não, eu só tô comparando exemplos. Gabs, ela não entende. Deixa quieto. Deixa quieto. Continua. Deixa malar o jogo. Não quero entender, pois. Não quero entender. Aqui, ó. Tá chave aqui, ó. Demônia. Ô, Vovs. Qualquer coisa, cara. Se você quiser mesmo jogar os clássicos, eu te passo todas as ISOs que eu tenho. O Gab sabe que eu tinha uma coletânea de ISO do Resident Evil 2. Eu peguei todas. Quando eu fui pegar o PC dele, eu peguei todas aqui. É. Eu tenho umas duas, três versões de R1, R2 completinho, R3, o Survivor. Não, o meu Survivor tá bugado, é verdade. Não, tem que pedir pra mim o Survivor. Que o meu tá... É, o da minha linda funciona. O meu, ele... Tchau, o Gage. Tchau, o Sgage antissocial. Tchau, o Sgage. Nos te amamos, o Sgage. Valeu! Eu desejo boa sorte pro Gab e pro Vovô jogar o Survivor. Pelo amor. Santo Cristo. É que eu gosto do Survivor, eu tô muito susto, mas eu gosto. É o que eu mais gosto. O Survivor, acho que só o chefe que é treto. Os outros é... O chefe do Survivor é foda. Ele parece que não morre. Não, o Vovos, qualquer coisa, você me cobra depois no Discord lá. Eu upo todas as ISOs. Vovô, bala os adventurers. Beleza. Agora eu tô com a chave. É só colar na porta. Tem uma que tá sem fechadura, tem que entrar na do lado dela, né? Sim, você tem que entrar na de madeira do lado. Tem um emoji que é igualzinho o emoji do Puma. Qual emoji, Matheus? Eu vou voltar o emoji do Puma daqui a pouco. Não, eu entrei numa outra aqui. Ah, essa porta prateada, você tem que gravar o que tem nela. Você vai ter que voltar depois. Essa porta é exatamente aí. Parece com raiz de planta. Ih, já vi que é a raiz do chefe. Vai ter que queimar essa filha da puta, né? É, você vai ter que tacar um veneno aí. Só que você não tem o veneno pra jogar aí. Por isso você tem que guardar. Ah, sabe que essa cena me lembrou. Apareceu a Rebeca e o Bini. Parece mesmo a carinha do Puma. Só que a carinha do Puma é mais bonita. Ai, não. Ele tá na minha frente. Ele morreu na montanha. Cuidado que o tubarão, ele te engole inteiro, viu? Se você levar muito dano. Ah, ele quase me engoliu esse arrombado. Quando ele faz isso é morte instantânea. Quase. O que foi, amor? Nada, não. Você não tem nada. Se o gás morrer pelo tubarão, então a Ana vai matar um tubarão. Entendeu agora? Vai fazer o sushi dele. Eu vou fazer o sushi, cara. Ô, Rafael, os loots não estão funcionando. Desenvolve-se. Boa noite. Estão funcionando os loots. É que ele falou que queria mandar loots. Como se, tipo, não estivesse funcionando. Dá uma F5. Os tubarões vão morrer, velho. Sim. Se você drenar, alguns tubarões ficam inofensivos. Dá pra pisar neles? Não, melhorar não. Não, não. Você pode relar neles, trombar neles que eles não te atacam. Mesmo? Uhum. Eu já fiz isso. Ah, eu acho que eu liberei a porta do lado, hein? Só não dá tiro. Só não dá tiro neles, porque é desnecessário. Peraí, não é pra dar tiro neles? Não precisa, porque eles não vão te atacar. Não vão fazer nada. Cadê? A não ser que tu queira matar, né? Ah, tadinho, cara, seus peixinhos, velho. Eu tô com nó agora. Ah, mano. Mesmo de um deles ter te mordido a perna? Tô embora. Alô, dezembrinho. Parece que ele com dó dos cachorros mortos abertos em cima da mesa. Aliás, só porque eu não falou, sabe por que eu me lembrei que eu tava vendo o homem? Falou. Falou, dezembrinho. Falou, dezembrinho. Ó, Gabi. Ontem eu tava revendo a live do Doom Lost World, velho. Nossa, que é uma live. E eu lembro que você ficou em choque quando apareciam os cachorros mortos, velho. Nossa, ele ia morrer na aula que eu tive hoje. A gente abriu o cachorro da cabeça errada. Caralho. Tem todos os órgãos de dentro. Eu não tenho cabeça pra isso, não, mano. Eu fiquei muito mal. Foi muito legal. Foi muito legal. Ah, ó, Gabi. Pega muita munição aí, viu? Shotgun, pistola. Tem uma chave aí também. Peguei já tudo aqui. Ah, tô ficando... Amor, você viu o loot de alguém aí que acabou de aparecer? Loose de alguém? Deixa eu ver. É, eu acho que você não perdeu um. É, o cara falou aí. Para esse tubarão, talvez eles ficam manso, péssimo. O Puma tem que jogar o Crash Bash mais difícil porque ele foi mal com o Gabs. Mas como que é o Crash Bash mais difícil, velho? Não tem nível de dificuldade pra escolher no Bash. Como é que eu posso... Por dizer, eu acho que o Puma... Ah, não. Ah, eu acho não. O Puma, ele já zerou o Crash Bash. Ele já sofreu por mais de 30 horas. Já, eu já zerei o 200% do single player do Bash. Já fiz umas 6 vezes, eu acho. Já se fodeu pra caralho. Que bom. Inclusive, na época, eu era louco. Tá dando muito a dó, os peixes. Os peixes. Inclusive, na época, eu queria ser louco. Eu queria zerar com todos os personagens 200%. Olha os peixes pulando, velho. Tá dando muito a dó, cara. Ah, tá com dó. Então enche de água de novo, velho. Não, obrigado. Eu tô suave. Já quebrou o vaso. Uhum. Os peixes pulados. Uhum. No remake, isso aí é bem pior, viu? Nossa, sai fora. Peraí, eu peguei uma chave. Chave do dormitório, tá? Eu acho que é a chave daquela sala com as abelhas, não é? Uhum. Não, relaxa. As abelhas não vão te atacar se você não for na colmeia dela. Ah, então eu quero ir na colmeia. Quanto que valeu? Eu vou falar nada. Eu sei, eu sou um bosta. Peraí, a Thaís que eu tô pensando ela mesmo, qual ela? Eu acho que é, é. Provavelmente é a única que vocês conhecem. Vai lá, vem pelo caso. É a pessoa mais linda do universo, pronto, já é. Que que é a história? É, a pessoa mais linda. Se for a Thaís que é a pessoa mais linda do universo, então sim, é ela. E eu? Você é a minha pessoa mais linda do universo. Você é da Ana, Gab. Eu tô feliz. Chaves de um ano. É, ela mesmo. Ela mesmo. Caralho. Ah, então. Esse negócio aí, Gab, você lembra da mesa de sinuca? Da sala das aranhas? Não. Não, eu só quero. Você tem que checar aquela mesa com as bolas de bilhar e os tacos, que vai ter um código. Aí você coloca o código nesse painel. Ou você pode ir chutando até acender todas as luzes também, só que pode demorar mais. Ou você pode ter sorte. É, ou você pode ter sorte. Ou você pode ficar tipo 30... Considerando que eu não sou a pessoa mais sortuda do mundo, é melhor verificar a mesa de sinuca, né? É, ou você pode ficar tipo 30 minutos, tá batendo em número aí e não conseguir nada. Exatamente. Ah, achei que se eu fosse tentar as minhas intenções, vai que eu até falo. Não, eu sou muito ruim pra esse tipo de coisa, amor. Eu não presto nada. Não, mas quem ia fazer é eu. Ah, você? Ah, então tá. Pera aí. Não, não, tá tudo bem. Faz isso, mas eu não sei. Cuidado com o que você vai falar. Mano, essas aranhas mutantes, velho, fodida. Tá porra. Ai, tá vendo? Você não me ouviu? Você viu as aranhas? Essas aranhas trilouca, viado. Inky Ribbon, não. Cara, mano, tem muito essas aranhas. E a aranha não, eu sou funk, porque ela tá rebolando a raiva e tudo porra. Aliás, cuidado que elas têm tendências a jogar veneno em você, viu, garoto. Ah, que delícia. Não fala isso, não, velho. A poção do foda-se. Nossa, olha lá, olha lá. Olha lá, tem citadona, velho. Fuma, eu não tô achando a mesa de brilhar. Achei. Uma bola nove. Uma bola nove. Tem a bola oito aí. Parece um clock dial. Some kind of a code. Clock dial? Sentido horário? Ah, mano, olha lá. Tá vomitando veneno em mim, essa porra. Não, foda-se, eu vou chutar o negócio. Para de rebolar, sua franqueira de Marte escroto. Relaxa, se ela jogar veneno na mesa, é a mesa de sinuca pra você desviar. Quero que você foda-se. Quero que você foda-se. Quero que você foda-se. Quero que você foda-se. Quero que você foda-se, com essa porra sua. Rebola melhor que eu, gente. Acho que você tá envenenado. Cala a boca, eu não tô envenenado. Você levou jato da aranha? Não, eu levei um jato de ferro. Levei porra de aranha. Não, não levou, não. Não levou. Nem comenta. Ah, Rafael, então você não vai gostar de um chefe em particular que tem nesse jogo. Queria que o Caju estivesse aqui nessas horas. Porque tem um chefe nesse jogo, é bem mais na frente. Que é uma aranha maior do que essas daí. Meu Jesus do céu, velho. É uma viúva negra gigante. Nossa, aranha, dá uma agonia de ver a aranha toda peluda. Ih, seria bom deixar um espaço no inventário, né? Eu deixei um espaço já. Deixei um espaço. É que no caso do Gabs era melhor deixar dois, que ele tem que pegar mais itens ainda. Você disse maratona, peraí, deixa eu banir esse babaca aqui. Eu juro que ele apareceu ali. Gabs concedeu o Banhammer pro Morango. O Banhammer pro Morango. Você vira o moderador, seu rombado. Fica de boa aí, mano. É nóis. Se quiser entrar na call, fica à vontade, Tamorã. Ele tá aqui, só que, né? Hippie Mickey. Tá, amor. O que que é Bowie? Tenta, amor. Você. Ah, amor, sério? Não. Só quer que eu explique a lógica, então? Não precisa, já matei essa porra desse código, cacete. Ai, que bom, vai. Foda. Na cama, no macho, na sala, no resendível, no beco, no... Dei sorte. Dei muita sorte, velho. Dei muita sorte. É porque esse código tem variantes a cada vez que você joga. Então, ele troca. Um falsete. Um falsete. Ah, tá, são mulheres. Rapaz. Um falsete. Pode fazer. Hum, é um inútil. O Chris não é um Heisenberg. Não pode fazer elementos químicos. Um falsete. Mano, eu juro que eu traduzi isso como um falsete. É Missy Melody. Um falsete. Nossa. Pode fazer uma atuação. Ah, Gabs. Essa sala aí, você tem que ir com a... Você tem que ir com a Rebequinha da câmera. Ah, mano. Você precisaria do quê? Eu nem sei onde tá essa linha, velho. Não, não, não. Relaxa. Você vai ter que ir mais pra frente. Você vai jogar com ela e tal. Isso faz parte da história. Tem algo que seria na parede. Um mais dois é igual a três. Três mais quatro é igual a sete. Dois mais quatro é igual a nove. Seis mais sete é igual a doze. Treze menos cinco é igual a dezessete. É, então. Isso aí são contas. Você vai ter que fazer. Relacionar cada um com o elemento químico. E fazer as misturas. Fazer o... Ah, deixa com a Heisenberg lá. Que eu não tô a fim de fazer, não. Que porra de Heisenberg. Ah, eu lembro do quanto esse puzzle frustrou um monte de gente na época. Fazer esse veneno aí. Aí, pronto. O engraçado é que eu consegui fazer dois. É, a minha linda fez dois. Dá, mas a mãe abriu o cereja de matemática, assim. Consegui fazer. Ah, senão ela vai me furar. Não, mas eu fiz. Eu só peguei na caneta. Acabei de marcar a CD e fiz na sacola mesmo. Caralho. E a minha linda queria usar duas vezes o negócio na planta. Claro. Ai, meu Deus. Tem um burro aqui. Veio punhetando no banheiro. Filho da puta. Ele tava punhetando lá, velho. Nossa, olha a questão do cara ali. Sim, Rafael. É o primeiro jogo. O Resident Evil 1 full original. Tava demorando pro Gab ser chupado. Ah, mano. Ele não morreu ainda. É sério. Capota, morre. Se que é real, você podia só ter derrubado, pegado a munição e caído fora. Ah, mano. Olha lá, velho. Ele não morreu ainda. Aí ele vai lá e te chupa. Ele chupou meu pé. Arrubado. Nossa, que fetiche estranho. Pelo menos esse dano aí que ele dá no pé é bem baixo. É literalmente bem baixo. Entendeu a piada? Entendeu? O cara falou que só queria uma privacidade no banheiro. Esse maluco aí que você matou. Não sei nem o que ele tá fazendo aí. Cadê a munição, porra? Tá em cima do zumbi que você matou, velho. Porque ele caiu em cima do zumbi, então pega aí. Na verdade, ele não tá em cima do zumbi, tá embaixo do zumbi, né? Já que o zumbinho caiu em cima da munição. Tá, eu só vim aqui pra isso? E aí? Ah, verdade. E agora? Tá. Ah, os banheiros tem munição. Tá, mas e agora? Ah, é verdade. Eu tô no caminho certo, porque eu achei que era a única sala. Tedesk is locked. Puta, small keys. Tades small keys. Tem uma numa sala desses quartos, dentro de um copo. Ah, tá de boa. Não faço questão de perder. Eita, caralho. Essa daí, gabis, não abre não que tem aquele treco de salvar. As outras duas tem munição de 12. Aquelas vale a pena você abrir. Em que ribo de bosta. Tá, eu quero o livro branco. Vejout Report. Lê isso aí que isso é importante. É pra fazer o puzzle do veneno. Tá. Ok, encontradas na sala da planta, infectada pelo T-Virus. Também achamos outro fato interessante através dos experimentos. Nós encontramos um elemento que pode destruir essas plantas. Tá bom. Chamamos de umbe número 16, ou vejout. O seu cálculo vai levar menos de 5 segundos para destruir a planta 42, tá? Precisa misturar algum dos OMB Chemicals, específico que eu order. Ô, zero, destrua de fomento, tá dando esse plano de você aí. Não faz tempo. Ah, eu fiz um zero aqui. Deixa eu ver o menu zero. Vai ficar zoolindo. O menu zero. Entendi. Ah, a ordem é essa, ó. Verde, vermelho, branco e azul. Na verdade, isso aí não é a ordem, não. Isso aí te dá os números de cada substância. E tipo, o número total que você tem que chegar pra fazer o veneno. Que é o 16. Relacionar isso com as contas lá na sala, pra aí você conseguir fazer o negócio. Mano, a porra da vaca da Heisenberg, o que vai fazer? Sim, mas só que se você não fizer rápido. Tipo, se você... Ah, não sei se tem chance, mas... O Chris pode acabar morrendo se você não conseguir fazer aquele post, eu acho. Cadê essa Rebeca, essa pessoa legal que eu tanto considero pacas, cadê? Só depois de encontrar o boss, né? Ah, e aqui não tem mais nada? Ah, é. Não, você tem que trazer o livro vermelho pra aí. Mas cara, eu nem vi uma pôr de livro vermelho em nenhum lugar, velho. Então você não entrou em nenhuma das salas lá no primeiro hall dessa casinha. Tem um quarto lá. Inclusive, se você tiver uma chave pequena... Não, lá tem uma chavinha pequena. Você num copinho naquele... No quarto. Você disse Cuphead? Mano, vocês acreditam que eu consegui zerar o Cuphead em menos de duas horas, cara, na live de hoje? Eu fiquei conformado, cara. Só que a tua versão é desatualizada, né? Eles não nerfaram... É, por isso mesmo que se for da versão atualizada, velho. Eu nem joguei, então... Joga a versão desatualizada. Eu tô vendo. Ou joga qualquer uma. Foda-se. Eu fui nerfando. Aí, ó. Nossa, o Gabs foi passar nas aranhas. É a outra sala, Gabs. Tá na parede. Quase tomei uma chupada na aranha. Vamo lá, galera. Vamo lá. Eu acho que você entrou aí, na verdade. Ou não. Eu entrei aqui. Tem um livro em cima da cama. Que vagabundo. Eu não mexi nesse livro. Ele olhou pra esse livro e falou... Não é a moeba. Não quero. Resendível do caralho. E... Ó, Gabs. Vai perto do armário, nessa sala. Tem um copinho. Checa o copinho que você pega uma chave pequena. Já abre a gaveta que tem aí, se você não abrir. Eu acho que eu abri já. Ah, já? Então tem no outro quarto, tem outra gaveta. Ah, você já pegou essa chave. É, eu já peguei essa chave. Ah, então... Foda-se. Eu vou embora. Já tem munição demais. Por que pausou aqui? Por que pausou essa porra aqui? Ah, tá. Tá suado. Para de parar pra pensar. Vai embora. Não pensa, velho. Você já não pensa normalmente no seu canal, velho. Ah, mano. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Aí, o Moran pediu pro... Nossa, Gabs. Vá tão... Meu Cristo. Ele empurrou a estátua de núcleo pra sair... Pra expor o buraco pra planta estrangular ele. Levar dano de graça. Nada importante. Nada importante. Ah, servo. Nada importante. Gabs, abre o livro. É muito bom esse livro. Mas não dá pra checar, velho. Põe na parte branca das páginas. Como se fosse abrir mesmo o livro, tá ligado? Pra ler. Ah. As páginas estão em branco. Pra que serve isso? Ou seja, é um livro escrito por um funkeiro. Isso aí, pum. Eu vi isso num vídeo. Eu tinha que falar isso. Enfim, vambora. Vambora. Vou ignorar isso. Vambora. Para de morrer de jeito nenhum. Vambora. 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 Peraí, Gabs. Posso te recomendar uma coisa? Ah, fala. Salva antes de você colocar... De você entrar na sala aqui. Esse livro vai liberar. Tá salvo. Pronto. Salva antes de entrar. Salvei antes de entrar. Eu me pergunto... Eu me pergunto... Cadê o livro perdido? Me chama resendível. Me chama resendível. Me dá um tijolinho na minha cabeça. Cara burro. Eu só bota essa merda aí e sai daqui, velho. Cachulinho. Que porra. Que porra. Nada. Você vai... Mano, você vai zerar e vai ficar lembrando desse livro agora. Jesus amado. É o visgo do diabo do Harry Potter. Cê morreu, viu, Gab? Cê já era. Cê tá me zoando, né? Cê tá me zoando. Cê tá me zoando aí, velho. Cê tá me zoando aí, velho. Na verdade eu tô zoando. Cê vai jogar com ela agora. Ah, eu que tenho que fazer o bagulho? Não é a Heisenberg não? Sim. Mas você no comando dela. Ah, eu achei que ela fazia sozinha. Ah, achei que fosse tão fácil assim. É. Não era. Achei que era um visgo do diabo essa porra. Parece um visgo do diabo do Harry Potter. Tá, ela vai dar o... As receitas lá, né? Até porque a Rebeca é magic e química então. Cê não morre. Cê não morre. Por isso que eu me lembrei da Rebeca com o Billy. Porque se com o Chris a gente não podia fazer a combinação. Então a Rebeca que faz a combinação de itens. É, esse não é zero. Por isso que eu lembrei da Rebeca com o Billy. Só por isso. Por que que tá mandando nessa sala aqui? É a sala que você foi lá. Que tinha as contas. Os vidrinhos. A sala tá aqui do lado, não sei nem por que avisar. Cê vai ter que fazer o veneno e descer até... Basement lá na raiz e colocar o veneno. Ah, tá. É verdade, eu tenho que descer. Tá, você vai pegar o Empty Bottle? Sim, vou pegar o Empty Bottle. Só que eu acho que o Gabs vai morrer logo depois disso. Nossa. Por que? Confiança. Porque depois disso... Porque depois disso você já imediatamente enfrenta o chefe. Puta que pariu, que confiança. Não, mas é só ele não ficar muito tempo parado. É, ele dá um tirinho e anda, um tiro e anda. Não é tão difícil. É, plantar não é muito difícil não. Empty Bottle. É só ter cuidado pra não se molhar com a coisa dela, né? Que cai do teto. Então eu tô dando uma de Breaking Bad aqui, Viada. Tô pegando os Chemicas aqui pra misturar tudo. É, tem quatro vidrinhos, tem que usar esses vidrinhos pra fazer o negócio. Vamo ver quanto tempo que elas vai perdendo isso aí. Ai, que horror. Arrombado. Arrombadinho. Olha, dá pra fazer, a Sam misturava só com três frascos. Uhum. Por que que tá com dois Zambi nº2, velho? Ah, você colocou, ué. Não, cara. Não. Não, você colocou, velho. Tá errado isso, né? Ué. Só tem dois e quatro aqui? É isso mesmo? É que depois você tem que misturar. Tem que misturar dois com quatro, vice-versa. Tem que misturar também com a água. Por isso que é bom tu dar uma revirada no que cada mistura faz. Que tá, eu acho que na parede. Tá, então vamo lá, vai. Um mais dois é igual a três. Três mais quatro é igual a sete. Dois mais quatro é igual a sete. Um, se me engano, é água. É, um é água. Um é água? Uhum. É só seguir essas contas que você consegue fazer a substância. Então vamo lá, vai. Primeiro vamos fazer o seguinte. O vídeo é um mais dois. Um mais dois é igual a três. Ele falou que nem aquele nível mental lá no colégio de banho. Um mais três é igual a vida. Que lindo. Olha o que o estúdio falou. Fiz o três. Beleza, fiz o três. Zerou a vida. Três mais quatro é igual a sete. Três mais quatro é igual a sete. Não pode falar que ele não tapava. Cara, não. Agora a gente vai pra pré-infância, né? A gente volta a um, mas tanto é tanto. Depois começa a fazer a brincadeira de massa modelar. Dois mais quatro é igual a sete. Dois mais quatro é igual a sete. Ah, mas... Não, mas peraí. Filme é linda, mas a gente não fazia essa voz de tapado pra fazer as contas. Dois mais quatro é igual a sete. Você tá me xingando? Passei a minha história, velho. Foi a da vajona. Cada um tem seu jeito de calcular. Dois mais quatro é igual a arzinha. Tem gente que conta até os dedinhos dos pés pra passar da prova. Olha só. Eu tô me sentindo um Heisenberg aqui, um Walter White, velho. Deixa eu ver... 6 mais 7 é igual a 13... 6 mais 7 é igual a 13... Mano, você vai fazer essa voz de retardado... Agora falta o último... 13 mais 3 é igual a 13... Sabe o que que é? É que tá de noite... Aquela madrugada deliciosa na Twitch... E ele faz isso por amor com a gente... Sempre... Respeita a minha história... O que foi eu dar pra Jonas? Tá bom... Aqui a gente tá vendo o Jean Wyllys fazendo o que? Que Jean Wyllys? O que vai tomar no cu? Fiz o vejout, pronto... Terminei essa porra... Agora sabe o que vou fazer? Vou encher esse frasco de água... Esses frascos tudo de água aqui pra beber... Vou encher tudo de água... Ô Gabi, você não quer fazer mais um? Não, obrigado, tô bem... Parece que nem minha linda fez dois vejout... Pior que o povo fica assim... Por que, guria? Por que? Nossa, só pra fazer... Nossa, só pra fazer... Minha linda fez dois... Entendo que você só pode usar um... O outro ficou lá... Nossa, é verdade... A foto da Rebeca no inventário parece o Daniel do Karate Kid... O Daniel Sam... O Daniel Sam... O Daniel Sam... Só pra constar é a foto da atriz que faz a Rebeca no live action ainda... O Daniel Sam... Então sim... É um cosplay ruim... Cosplay bosta da porra... Ah, agora eu tenho que pegar... Olha... Eu só digo uma coisa pra esse cara que perguntou ali... Eu prefiro mesmo ver aquelas contas de puzzle... Ou vice-versa que teve puzzle no Resident Evil 1... Do que o Resident Evil 7... Aqueles puzzles é muito fácil... É só virar quadro e pronto... Já fez o puzzle... Ah, até que eu tô me localizando aqui... Ah, minha linda... Ah, minha linda... Essa aqui é um puzzle fácil, minha linda... Não, eu tô dizendo que eu prefiro puzzle difícil... Não... Ah, sim... Ih... Então, minha linda... A gente já deve ter visto todos os quadros do Code Verônica, né? Tanto que... A Ana... Me deu uma pequena encheca... Que ela nem sabia como é que funcionava o puzzle... Do... The Witch House... Que eu fiquei quase uma hora e meia debatendo... Tanto que um cara já deu a resposta... Mas eu não quis ir adiante... Porque eu queria saber o porquê... É engraçado que você falou debatendo meio... A hora que eu passei do lado dos peixes lá fora d'água... Hahahaha... Você tá dentro dos peixinhos... Hahahaha... Você não tá com o lado dos peixes? Eu não lembrava qual era a resposta do puzzle... Pronto, vou queimar essa porra aqui... Já era... Assim que você sair, você vai voltar a jogar com o Chris... Peraí... Não dá pra checar essa porra... Ah... Tá... E agora... Ô Gabi... Pega a doze e desce lenha nesse maldito aí... Mas a doze tá no baú... Puta que eu pario... Se bem que peraí... Eu acho que você consegue sair pela porta dupla... Grandona dessa sala... Se eu conseguir eu pego a doze... Pega a doze... Pega uma ou duas ervinhas... Ó... Leia esse loot aí que vai aparecer... Vou deixar pra você ler... Loots da Ordizy... Tá... Eu vou tentar sair da sala então... Se não conseguir sair... F*** eu... É por isso que eu falei pra você salvar antes... Infelizmente você salvou... Infelizmente né... Oxe... Lá... Morreu essa porra... Quer dizer... Morreu uma parte né... Esse cara precisa estudar... Enfim... Ele é o Silver... No use... E o povo merece a posição de pegar... O jogo mais difícil do mundo... Zerar ele... Oxe... Nossa... Que eu fiz velho... Que você... Que eu fiz... Se vocês querem me tacar... Jogo... Eu pito com o povo... Oxe... Tá pitassa mano... Consegui sair... Dá pra pegar a doze... Pelo menos... Tá tipo eu... Tá tipo a pitassa mano... Ô... A WordZ minha... Minha querida... E... Não... Foi a WordZ não... Que mandou isso? Foi... A WordZ minha querida... Por que que eu... Tem que jogar um jogo mais treta? Porque você é um... Um Puma... Dois Pumas e um segredo... Ó o Gabs não sabendo onde tava o... Com a boca eu já achei... Eu me perdi um pouco... Mas já achei Pumas... Não... Para de me zoar... Eu sou novo... Para de me zoar... Ô Gabs cadê o barro... Não... Não... A zoeira vai ser o que vai ser depois de você matar esse chefe... Aí eu vou adorar... Você me recomenda colocar uma erva aqui? Nossa... Eu tô com medo do Gabs voltar pra mansão... Uma... Uma ou duas ervas... Mas acho que uma só já dá... Mas se você quiser garantir... Leva duas... Shotgun e... Tudo que tem de munição aí... Mixer de Herbs... Tá... Vou pegar um mixer de Herbs... Eu vou misturar essa... Essa parada com essa... Ó... Tô ficando profissa no Rezende mano... Rezende no Rezende... Vou pegar aquela gaveta lá da mansão... Daquela hora de baixo... Voltei onde eu tava... Agora é só... Matar... O bagulho gigante... No caso vai até o final... Não sei Rafael... Depende de como eu tiver aqui o fluxo... Depende da hora... Depende de como eu tiver aqui... É... Moran... Só pelo nome aqui... Eu acho que não vou jogar esse treco não... Qual? O cara... Moran me manda... Trap Adventure 2... Esse cara... Esse nome aí... Eu acho que... Eu não confiaria no nome não... É só meter... Só meter... Só meter chumbo... Vai cair uns veneno do teto... Umas gotas de veneno... Cê tem que só desviar daqui... Que eu não sei se ela ainda dá chicotada... A planta... Eu não quero tomar chicotada... É por isso que... É... É... Ela fica perto dela... Atira... Depois começa a dar uma andadinha... Atira... Depois faz todo... O negócio de novo... Eu entrei assalhando... Que bruxo... Eu entrei salvando... Pronto... 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 Agora vai... Já veio até o barulho... Já veio até a musiquinha... É... Depois que o Rafael... Falou aí... Acho que eu não vou jogar não... Mal começou... Ele já me agarrou... Eu acho legal aquela musiquinha... Que aparecem os cachorros no começo... Tem nem que eu tô acertando essa bombada... Sai um sangue... Branco dela... Quando você acerta... Fica bem longe dos tentáculos... É só ficar bem nos cantos da sala... Dar tiro... Carlos... Para de levar veneno... É... Por isso que eu falei... Vai atirar e andar... Atirar e andar... Senão vai ganhar... Matou? Nossa... Matou? Usa uma erva... Já usei velho... Mas eu matei... Ah... Falei... Esse chefe não é difícil... Não... Você me botou muito pavor... Para esse chefe... Falando... Acho que o Gabzy vai morrer na primeira... Porra... Caramba... Eu acho que... O que tem que ter medo... É na volta da mansão... Que é agora... Uuuu... Chacalareira Gabzy... Já peguei aqui... Pego... Mansion Key... Lembra do capacete? Não... É... Essa chave... É a chave do capacete... É a última chave da mansão... Ah... O capacete aqui atrás... A carvinha realmente... Mas você sabe... Você sabe onde você vai ter que ir agora... Não... Vou ter que voltar lá na mansão... Tá pra mansão... Vai ter que voltar lá... O que vai ter lá... Você não vai gostar... Só te falo isso... Puta... Eu não acredito... Você está bem? Não... Estude... Eu sei que tu é o editor do Puminha... Não precisa falar por que isso... Vai... Relaxa... A minha linda... A minha linda já sabe... É verdade... Obrigado... Só te digo uma coisa pro Gabs... Cuidado pra não gastar muito... Tiro de shotgun... É... Primeira coisa... Segundo... É ter uma boa noção de qual porta mesmo tem que abrir... Se ficar rateando por aí... Com... Coisas novas na mansão... Ai... Oh... Coitado... Nossa coitada... Eu só vou falar uma coisa... É... O Gabs não precisava ter usado a erva... Porque a Rebeca... Ela vai pra aquela salinha dos químicos... Aí se você segue e fala com ela... Ela te cura... Não gastava a erva... Que legal você não falar isso... Agora uma pergunta... Agora uma pergunta pra ti... Meu lindo... Por que que tu foi falar isso... Após de usar a erva? Porque eu não lembrei... Eu sempre esqueço também... Uhum... As vezes parece que é por querer... Pareceu... Dei impressão... Dessa vez não foi por querer... Porque nem eu mesmo lembro... Muitas vezes eu esqueço desse detalhe... Que foi Gabs? Que foi Gabs? Que foi Gabs? Você tá decepcionado cara... Eu não lembrei... Eu não lembro também... Até o Rafael achou que é maldade... Não... Eu realmente não lembro direito essa porra véi... Mas por que tu tem que levar em cima da hora menino? É porque deu a cutscene aí... Eu lembrei... Não vou nem falar com a Rebeca também... Isso é odiado... Não... Mas ela conta um pouco da história do jogo... Eu caguei pra história... Eu caguei pra Rebeca... Não... 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 Gabs... Gabs... Não seja o Kaju... Que Zero Driver 1... Planta todas as cutscenes velho... Cagou pra... Nossa... Planta todas as cutscenes... O Wesker aí... Onde é a Jill? Não... Não é o Wesker... É o Johnny Bravo... Desculpa... Nós fomos atacados por um monstro estranho... Eu perdia a sua... Nossa... Esse Wesker é muito lixo velho... Eu espero que ela seja ok... Gabry F... Valeu pelo CB... Pelo follow... Aliás... Se ficarmos aqui... Todos nós acabamos mortos... O que devemos fazer Wesker? Temos que completar essa missão... Mesmo escaparmos ou ficarmos com a Jill... Não temos tantos pedidos... E nós podemos... Nós ainda estamos em problemas... Acho melhor nem... Nem tentar não... Quero te falar bem a real... É... Eu não posso falar porque eu nunca tive... Porque eu levei... Tweet muito a sério... Mas eu vou tentar fazer isso agora... Tenta mano... Let's get going... Let's get going... Ah tá... Eu pisei numa merda aqui... Isso aí são abelhas... São abelhas... Eu tô matando as abelhas... Mano... Você mata abelha... Parece que saiu um crânio... Parece que você tá quebrando um crânio... Caralho... Viado... Se mantém é só shot... Puta... Quando você fala isso... É porque não é legal... Não é mesmo... Mas não é mesmo... É sério... Nessa parte da volta... Até eu passo raiva... As vezes... Sabe aquela vez que... Raiva... Desespero... É... Só que comigo é pior... Porque eu tento dar uma de loucos... Era de uma vez... Ou seja... Se eu morro nessa parte da volta... Eu... Do rage... Esqueço o residente por uma semana... Nossa... Eu fico puto... O que aconteceu... O problema é voltar até a mansão... Ou o problema é a mansão? Não... É a mansão... É a mansão... É a mansão em si... E... Um pouquinho depois dela... Que ainda tem... Uhum... Que merda... Que pena... Aquela porra... Você vai ver... Vai descobrir... Mas eu só digo uma coisa... Uma dica pra ti... É uma coisa que... O Puma... Mais o D do Mundo... No Residente... E eu também... Tirando Mr. X... Tá? Eu não posso pegar essas duas ervas... Você me recomenda ficar com a pistola... Ou pode guardar? Não... Joga a pistola fora... Lá no baú... Joga fora no baú... Joga fora essa merda... Gabi... Tu só precisa da shotgun... Tu é só da 12... Quando precisar da pistola... Eu te falo... Vai demorar um pouquinho... Pra ela voltar a ser útil... Quantos porcento eu tu no jogo... Mais ou menos? Na mansão parte 2... Eu diria que é a metade do jogo... Meu Deus... Aí depois... A gente terminou essa live... Eu tava no... No que? Nos... Nos 40%? 40%... 40% do jogo... Caralho mano... O jogo grande da porra... Ele é jogo? É... É jogo... Tipo... É um jogo grande... Mas os homens estão... Tipo... Não... Se souber jogar... É... Pra quem quiser... Piorou... Acho que piorou... 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 Eu digo por experiência própria minha... Que quando eu fui zerar pela segunda vez o Resident Evil 2... Eu demorei pra virar pela primeira vez... Na segunda vez... Como eu já sabia de core... Foi bem mais rápida... Daí eu comparei a diferença... Aí eu fico imaginando se o Gavis fizesse de novo o Resident Evil... Ele já vai anotar a diferença do tempo que ele vai fazer... É isso... Não quis dizer por mal... Sabe aonde eu acho que ele vai anotar mais? Agora não... Sabe aonde eu acho que ele vai anotar mais isso? No 2... Porque ele tem que zerar os dois cenários... Ele vai ver que o primeiro é bem curtinho... E o segundo um pouco maior... Mas ainda assim não é tão longo... O engraçado... Por falar nisso... Tipo... A Claire na ideia tinha pra ser no A... Se for na história real... O que foi Gavis? E se eu misturar erva azul com lava verde? Você fica com uma erva que cura 25% da tua vida... E veneno! E se eu misturar duas azuis? Não tem como misturar duas azuis... Mas cara real... Você não precisa pegar 300 ervas azuis... Porque os únicos inimigos que a gente tinha em veneno agora... São as aranhas mesmo... Ah... Mas eu também peguei todos... Caralho... Agora vou ter que voltar na boca do baú... Guardar os bagulhos de novo... Vou voltar aqui pegar as coisas... Não... É que tipo... O que vai te salvar agora... São verdes... E principalmente as vermelhas... As vermelhas é essencial você ter... Se você não tem... Tenta lembrar um lugar que tem erva vermelha... Pra você pegar... Então... Má coisa... Não lembro... É que eu achei que a vermelha era azul... Me confundi na cabeça... Valeu Z minha querida... Boa facua amanhã lá... Aquele daltonismo... Uma coisa que eu comprei no Resident Evil 2... Na idade... Não é nem cenário A ou B... Que é mais rápido... Ou mais difícil... Eu achei que com a Claire em si... É muito mais rápido... Do que com o Leon... O cenário A dá pra zerar em um... Menos de uma hora... Se você... Porque como eu já joguei... A Claire A e B... E vice-versa... Eu notei que com a Claire... Eu sou muito mais rápido... Que com o Leon... A Claire é melhor... Ela tem GL... É... Enquanto se tem GL... Não adianta... É que nem no Rio 1... Tem GL... Quartilho... Fiz uns saves aqui... Backup... Só pra garantir... Não vai dar merda... Eu não vou perder tudo... Do jeito que eu sou... Isso que é real Gabs... Eu vou te falar um lugar bom... Pra você salvar... Assim que você... Entrar na mansão... Na primeira sala... Se você quiser salvar... Já recomendo... Ora... Isso soou num modo... Do tipo... Urgência... Salva... Salva mesmo... Salva agora... Essa otária... Que vocês vão se prender... Então... É... Ainda mais você... Que nunca jogou... Não deve ter enfrentado... Que você vai ver agora... Mas enfim... Ah... Nossa... Nossa... Pior que... Que o Chris vai vir mais... Do que com a Jill... Ai... Pagabundo... Pagabundo... Ah é... O Gabs não matou as pretinhas... As pretinhas... As pretinhas... O Whisgate... O Whisgate... O Whisgate fala isso... Pela... As pretinhas... Gabs... É só ir no Demarguerzinho... Que engana... Ah... Eu fiquei sem paciência... Eu não estou falando de você... A pretinha... Que atenção... Ela ficou fundida... Ela ficou fundida... Deixa eu pôr ela pra ver... Toma remédio... Gente... Já volto... Tá bom... Como é que será... A língua do Gabs... Pra falar... Ela... Pra dormir... Falar... Tem que falar... Olha... Posso te responder em outra extensão... Mas... Para o aplaudimento... Pronto... O que que eu perdi aqui? Nossa... 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 Quem que é isso? Nada... O que que vocês estão falando que eu perdi? Não... É que eu falei uma brincadeira aqui... Fiquei curioso agora... Como é que se fala com o cachorro dormir... Tipo... Como é que... Tu fala com a pretinha... Você olha pra ela e fala... Codges, baby... A Lilian Vindível quer que você mande beijo... Beijo, Lilian... Vai, velho... Como é que o gás não matou esses dogs, velho... Não é possível... Nossa... Eu achei de pretinha, velho... Que... Nossa... Eu fiquei esperando e vazei, tá ligado? Só fiquei assim... Não, deixa eu ir embora... É verdade... Tem três cachorros nessa parte... O gás não matou nenhum... Ficou tudo lá, velho... Como é que ele passou ali sem... Matar? Não sei... Correndo... Ah... Foi correndo... Aliás... Devagarzinho que engana... Acho que aqui tem umas ervas... Só não sei se é verdade... Tem... Opa, a pretinha tá atrás de mim... Não é azul... Nossa... Ah, é azul... São azul... Nossa, inclusive foi aí, velho... O pior dia da bala live do Gabs... O gemido da Rebeca no momento de tensão... Entendi... Ah... Que? O pior dia da bala live do Gabs... Foi o gemido da Rebeca no momento de tensão... Tá, enfim... Ai, Gabs... Tô rezando por ti... Faça isso, por favor, antes que eu morra de novo... Eu vou dar risada, mas... Ao mesmo tempo, eu quero que você passe... Eu voltei na mansão já... Primeiro eu... Primeiro eu rio... Pô... Salva agora... Salva nessa... Salva agora... Salva agora... É sério... Salva agora... Nossa... Nossa... Que ênfuso, né? Salva agora essa merda... Não... É sério... Deixa o tapete se enrolar... Você vai ver o que você vai enfrentar na mansão agora... Uuuuuiiii... Que medo... Ah... Ah... Eu odeio esses bichos... Cara do gato... Jesus... Que merda... Cuidado quando ele pular... Cacetinho... Mano... Que... 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 What? Esse bicho é muito... Nossa... Já levou duas garradas... Já começou dez já... Cacete... Cacete... Mano... Você não sabe o que eu fiz... Que que você fez? Olha aí... Que que eu fiz... Eu não entendi... Ele deixou a chave no baú... Ele vai... É isso que ele fez... É isso que ele fez... Tem um baú... Eu não acredito nisso... Vendeu? Calma... Tem um baú... Ai... Meu Deus... Ele se preocupou muito... Ele não tem a chave... Não, mas tem um baú aí do teu lado, véi. É, tem um baú no lado. Só vai no lado da porta que tu quer abrir. Não deu, bicho não deixou. Só cuidado da porta que tu abrir, vai ter uma outra coisa. Não era essa porta não, era a outra. Eu entrei por desespero, bicho não deixou. Desespero. Não adianta, Gabs, vai ter um em quase todas as salas da mansão agora, vai ter um desses caras aí. Os Hunters. Esses são os Hunters, Gabs. Gabs Hunters. O inferno de tudo que é rejogo de Resident. Nossa, tem um sprayzinho aqui, véi. O jogo até me deu um spray e falou, toma aí seu truco. É, porque o Wesker deixou. O Wesker deixou itens. Obrigado Wesker, nem parece que seja um filho da puta. Tanto que tem um papel na parede. Ele nem leu, ele só passou correndo pelo papel. Tipo, tchau papel. Não, não amor, eu tô de boa, não vou jogar esse bagulho não. Suave. Não, esquece de pegar munição e companhia e salvar o jogo. Ah, eu tô pegando a porra toda. Tô pegando até a minha... Então, Gabs, eu só vou te falar uma coisa. Esses caras, eles têm um péssimo hábito de se você está abaixo do amarelo, tipo no laranja ou vermelho, eles têm o péssimo hábito de correr e arrancar tua cabeça. Ou seja, instantaneamente é kill. Legal, bacana. E não tem como você saber quando eles vão fazer isso. Eles vêm e correm em você e do nada pula, arranca pra cabeça e tchau. Que gostoso de saber disso, né? Sempre bom. Ah, isso. Olha o Faísca aí, olha o Faiscão aí. E aí, Faiscão delicinha, mano. Seja bem-vindo à live, velho. Tomou ban. Nossa, já tomei no cu. Tomou ban? Ah, me mata também. Me chupa, me estupra, me come, vai. Se fode também. Sério? Eu esqueci de falar. Eu me amo de alguma coisa. O que é isso, gente? O que é isso? Ah, então deixa... Então deixa ele... Deixa ele fazer o ataque instantâneo. Ele tá me comendo. Ele tá me comendo. Gostoso ainda. Ah, é... É porque... Ele tem que ficar longe dele, pra ele dar aquele pulinho e... Ah, é porque ele faz isso quando ele vem correndo. Sai fora, mano. Eu não quero nem ver quando o Gabi tiver que enfrentar tipo 2 ou até 3 desses caras por sala. O foda é que já tem mais um boss pra ele enfrentar. É, ele vai ter que enfrentar a cobra de novo também daqui a pouco. Pô, não é pra ter falado a cobra. Ele já viu, já. Ele já sabe que ela volta. Sim, mas ele não ia saber que tinha que enfrentar ela de novo? Não, ele sabe porque eu falei. Ah, spoiler. Valeu, hein. Valeu. Gabs, para de levar a garrada, velho. É que o Gabs gostou do Hunter, tu não tá entendendo. Gostou no carinho do Hunter. Pera aí, o Faísque tá te hosteando? Tá. O Faísque tá hosteando, olha só. É sim, delícia. Tamo junto, velho. Deixa eu dar follow no Faísque aqui. Não esqueça de acender a luz, Gabs. Ah, é isso que eu percebi. Eu já tava falando. Nossa, tá estranho isso, né? Deixa eu dar follow no Faísque também, inclusive. Todo mundo tá vindo. Faísque, você é mito, velho. Tem que acender a luzinha no abajur. Ai, nem abajur tá vendo. Você quer um autógrafo? Meu, tem disso. O Gabs não vai ter inventário pra pegar tudo que tem aí dentro. Não, ele vai ter que enfrentar de novo. Tá sério? É. O abajur tá na escrivaninha. Eu já achei já. Que que é isso? Vocês dois tão ser... Não, mas eu não tô... Eu não tô fazendo live. Não hoje, parece. É porque você tá na live, cara. Ah, entendi. Ou ele colocou você pra ser hosteado quando você fizer live. Tem essa opção na Twitch também. Ah, tem? Quero saber depois como é que funciona isso aí. Tem sim. Tá, tem um livro vermelho. Mano, tem coisa pra caralho. Eu vou ter que dropar todos os itens de cura, mano. Não, 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 não. Tu tem que voltar. Eu não vou voltar, não. Vou usar o... Mas eu acho que seria bom ele matar, não? Vou usar o Low State, mano. Esse Hunter é melhor ele matar. Pra aquele lá. Pois é. O problema é que você tem que dar 4 tiros no mínimo pra matar esse bicho. Com a 12. Qual Hunter? Todos. Esses bichos verdes são os Hunters. Não, mas qual deles? Todos? Você quer um macho de todos? O que que eu quero? Não, não. Todos os Hunters, caso você queira matar algum deles, todos vão precisar de 4 ou mais tiros de 12 pra matar. Você não precisa matar porra. Você tem que pular e acabar não acertando. Daí é macho, né? É. Ó, sangrando bem gostoso, ó. Sangue vermelho da hora. Eu acho que tá legítimo de mulher aquele Hunter, hein? Eu vou falar que é tão prazeroso matar esses caras. Thaís, olha o Discord. No Discord? No Discord? É, aqui no... No grupinho. Ai, que lindo! É porque eu... Eu fiquei meio decepcido. Eu tentei... Eu fui abrir uma live pra avisar lá. Tipo, poucas pessoas foram notificadas. Eu só tenho uma crítica, Ana. A janela. Eu também não gostei, eu tô pensando o que que eu mudo dela. Ah, tá certo. Oi. Essa bala, esse tambor preto, economiza porque ela é munição da Magna. Ah, é? E a Magna é a melhor arma do jogo? Sim. Melhor arma do jogo. E Ana, tu tem como tu fazer uma ilha? O nome do meu tio é o tio Magno. Como assim? Tio Magno. Sabe aquelas bancadas de ilha que dá mais valorização na cozinha? Ah, sim. Tem sim. Pois é, faz que tá foda, mano. Tá foda. Porque se tiver espaço, dá pra até fazer um buffet. No caso, tem aquelas cadeirinhas mais elevadinhas pra, tipo, aquela bancada. Além de ter um espaço livre pra café da manhã, tem um espaço também pra fazer comida. Eita porra. Uhum. Peguei uma medalha. Medalha? Eu chequei o livro e peguei uma medalha. Essa medalha tem que guardar pro final. Quando tu ir pro próximo ambiente. Então eu posso guardar no baú? Uau. No caso, são duas. Tem essa de gold. E uma de prata. Sai demônio! Sai! Ai... Hein, Gabriel? Eita voz gostosa. Tava observando. Ouvi. E sobe. Opa, maravilhoso. Beleza, Dignismo. Quem queria saber do Dignismo? O Felipe gosta de observar. O Dign tá fazendo pra mim ajuda. Esse... Amor, lembra que eu te falei que tinha uma série no canal de narração? Ele é o Digníssimo. Que narrava tudo. História de terror. Mas uma coisa que eu gostei, Ana. É o azulejo da cozinha. Ache ele bonito. Eu vou me despedir. Eu sou apaixonada nesse vídeo. Mas eu acompanho. Eu vou ver. Vou ver se eu acompanho a live pela Twitch. Demorou, velho. Demorou. Valeu, então. Digonésimo. E mais um bônus pra ti, Ana. A coifa. Muito importante pra fogão. Cusí, Dignismo. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom ver você de volta na real. Que eu? É, você. Sempre conformo com você é podido. Ah. Eu tô tentando manter uma frequência aí. Sinto saudade do pessoal do Discord. Aí sim. O Dignismo sempre acrescenta muito nas lives. Sim. Mesmo não falando absolutamente nada É, solta a presença A presença A presença, pô, presença Tipo, o meu silêncio valeu mais que mil palavras Eu tô brigado Enfim Eu... e vem lá Boa noite, gente Boa noite Bom, agora Puma Eu achei uma medalha dentro do livro Não sei se você viu isso Mas a Thaís falou que vai guardar pro final do jogo É, guarda Você vai usar muito mais na frente Você tá com a chave no inventário agora, né? Tô Agora, eu ia dizer pro Gab se preparar Pra dois bichos nos dois lados Bicha lá, os caras ficam camperando ainda lá Podiam ser comparados ainda E o foda É que se tu alertar um O outro também se altera Meu Deus Por isso tem que ser rápido E aquela coisa de varguerzinho que engana Depois dá um PIP É, você pode tentar driblar Ele não tira no nada É Ele não tira no nada É É rapidinho ele, né, Gabs Não é, é rapidinho Minha pica rapidinho Também Gabs, carrega pelo inventário Que? Olha lá Ele quase levou o ataque instantâneo Eu vi a pata do Hunter levantando bem na cabeça Ele deu um pulinho assim E PIP É, quando ele dá aquele pulo Vem seu pau no cu, vem Vem, vem Ah, Gabs Eu vou deixar claro Quando eu joguei esse jogo Eu matei todos os bichos na mansão Fala, Thaís Tem que ter coragem Um bicho tão bonitinho Que Thaís É foda, né, amor Fala Fala Eu sou muito medrosa Eu preciso terminar tudo Daí depois eu passo Passo Assim Com aquela tranquilidade Nossa, eu fico louco, velho Nossa, eu odeio Quando ele pula e te acerta assim Ele já comba outro ataque Ah, num soro pulo dele Por isso que é Macaca Chita Macaca voadora, né? Uhum É AAAAAAAA O ataque instantâneo Tadinho Eu odeio Eu odeio levar esse ataque Na real Pior que eu já levei Eu acho que umas 7 vezes Sem mentira Sério, eu odeio levar isso Tá jogando, fazendo tudo de boa Todo mundo ele vai lá e faz isso Nossa, eu odeio levar este lugar Eu acho que vou, mano Como é que é levar aquele hit lá? Nossa, gostoso, dá até um tesãozinho de leve Agora onde que eu preciso ir, Puma? Você tem que achar aquelas portas que precisava dessa chave pra abrir o capacete Você sabe, eu vou lembrar, não lembro nem onde jogou o começo do jogo direito No caso, acho que até ele tem como ver, não? Tem, tem como ver Falou, Estúdio Puma, até mais Ih, olha lá o que ele falou, Thaís O que que ele falou? É bom saber que você, Puma, tá acompanhando de alguém muito legal Oi Oi E fala pra mim também, amor de Deus Que lindo Fala 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 Ela ia Gabiu só pra te resumir eu vou falar Tem uma sala na lareira Você não abriu, mas recomendo que você deixe ela por último Aí você tem uma sala Naquele corredor verde Que tem as escadinhas Tem umas escadas que levam pra aquela sala Onde tem o negócio de veneno Lá pro cara que você teve que pegar Acho que ele não lembra qual sala que é essa Uma coisa que então Dá conselho pra ele É Tenta vasculhar A mansão toda em si Só pra te dar uma relembrada das portas Que tem que abrir Mas caso tu não consiga Dê uma olhada no mapa O mapa não me ajudou em nada Eu sou lixo com o mapa Na Inocross 2 eu nunca abri o mapa pra nada Tem uma erva vermelha Tu não viu uma erva vermelha, Gams? No lado da caminha Pega e combina com a verde Pelo amor de cristo Ela vai te salvar Mas eu vou guardar ela Não, essa tem mais Tem Ah, vai ter mais Tem aquela porta de ferro E tem ervas verdes ainda Será que ele também ouviu ervas verdes no lado da cama também? Ou é só no remake que tem? É só no remake É só no remake mesmo Caralho, vocês são vício, sabe até a diferença desse pro remake, mano? Eu sei que aí tem uma caixinha de primeiros socorros que tem de cura no remake Verdade Daí dependendo da caixinha de socorros vinha duas ervas, ou spray, ou vice-versa Tá, enfim, eu vou embora daqui Enfim, Gabi, tem a porta da lareira Não vai na lareira, pelo amor de Deus É, eu queria que você deixe essa primeiro Você me recomenda por último Eu recomendo que você deixe essa daí por último Por que? Eu preciso de algum item aqui? Porque tem um boss ali Tem um boss aí nessa porta Ah, eu mato agora, não tem problema não Nãão Ô, louco, não, agora deixa Explora, explora, não, beleza É que se você morrer não vem me encher o saco Só dá uma tentativa, só Só dá uma tentativa Só dá uma tentativa Eu até falei que boss você tem que enfrentar já, você deve saber também Ou ele já não lembra O que? A cobra? É Não, é a Anaconda É a Anaconda, mentira Ana? Conda Sua Ah, a cobra sai da lareira Que vagabunda Caralho Vai ter que matar ela E aí Sim, aí você mata definitivamente A cobra Ih, eu já morri por ela Duas vezes Uma coisa, ela não pode te envenenar nessa batalha Ainda bem, né? Ser sacanagem Só que ela fica te enrolando Gabby, mas lembra de carregar pelo maldito inventário, pelo amor de Cristo Opa Cuidado com a tua vida, tá Gabs? Acabei de levantar Opa Não me entendi Tá bom Ok Isso foi mais fácil do que eu imaginava Consegui Matou 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 É, teve que usar spray, né? Só um sprayzinho, mas nem precisava, porque eu usei o spray depois de ter matado ela Se você for maldito Não vai no buraco Se você for maldito Não vai no buraco Não vai no buraco Não vai no buraco Gabs, lá é melhor você ir com a pistola, porque ali vai ter zumbi de novo É É É outra do jogo É outra do jogo Aí, aí que eu tinha rateado Aí que eu tinha rateado Eu tinha indo no buraco, eu fui com a shotgun e com pistola O que me ocupou muito espaço É É Tem um monte de item lá Então eu vou trocar os equipamentos Aí eu vou trocar os equipamentos Aí eu vou trocar os equipamentos E vou trocar os equipamentos E trocar os equipamentos Aí eu deixo no buraco Melhorias nos vídeos e nos equipamentos Esse é uma soma de 10 metros que é gigante Pra quem não entendeu a referência Só um segundo Oh my god Ele não vai por Não 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 Ele vai por Não é possível Que dia ele vai fazer? Por que, velho? Tá viajando? Que eu não vou por nada não, velho Acho que tá louco Oi gente, tudo bem? Redução Ele não achou que ele ia por Eu tô aqui pra discutir um negócio sobre vocês sobre o canal Meu Deus Há muito tempo Eu só fui conhecer um youtuber Não é o Anerj? Eu fui mexer com esse tipo de profissão Mas não como um mundo prego ou algo assim Eu faço isso por diversão mesmo Eu tô aqui pra falar com vocês sobre algumas coisas que eu fiz Coisas que eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Eu fiz um video Fortiramente Então eu gravei um video Que, podemos dizer, é bem fraco mesmo Ai mano Eu tô gravando um vídeo É bem fraco mesmo Mas eu posso dizer Eu tô com a menina ele ta bem diferente pra mim que na ultima vez naquela webcam ele tava mais mais formadinho mas ai ele já era gigante formado formadinho é isso que eu quiser ai nesse video ele ta magrinho, só o rostinho dele ta bem fofinho o minha linda e nessa epoca ele já tinha 7 metros ele já era gigante não 10 isso que eu tenho 1 metro e 67 eu tenho que olhar pra um prédio pra ver ele então as pessoas normais as pessoas normais só conseguem ver os dedos do pé dele porque ele é muito grande não da pra ver mas nem me fala faculdade eu também tenho faculdade amanhã no sentido hoje às 9 e 15 da manhã meu cristo minha linda não vai dormir muito tarde não daqui a pouco eu vou dormir só quero ficar mais 12 e meia principalmente com você hummm hummm eu to vergonhoso falar isso que bonitinho não vai perdendo a vergonha vambora agora vambora cara eu quase cuspi meu bolo vambora 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 Ele gosta de ir num buraco, hein? Minha linda, eu vou cuspir o bolo Carai, tá isso Carai, tá isso Nessas horas a gente percebe que o povo é do tipo que costa, né? Que? Como ser um som ruminante Ah, uma pergunta Curiosidade O Gabs vai fazer a versão da Jill também Ou ele só vai fazer uma virada de um jogo? Não sei, vamos ver Acho que eu vou fazer a da Jill também, né? Como falou que é mais fácil? É mais fácil Tá, conselho meu Se tu for com a Jill aí onde é que tu tá Não avança adiante Espera bem onde tu caiu pra cair uma corda Ok Cacete Gabs, essa música, ouve essa música, a melhor música do Rei 1 Vira aqui Vira aqui Nossa, tem outro zumbi atrás de mim Cara, essa música é muito boa Ai gente, eu vou dormir Uhum Puta que pariu Se passar de 3 horas aí não rala É Porque meu limite que eu tô faltando é 2 horas e pouco Aquele momento que você passa tudo e esquece de passar a porra da munição Ele esqueceu da munição de pistola velho Ele esqueceu da munição de pistola velho Ele trouxe a da shotgun Nossa, eu sou um imbecil cara Ai... Ele levou chupada ainda, levou chupada E agora? Melhor jogador de Resident Evil velho Sabe o que é pior? Pra ele voltar Vai demorar Pode voltar ali Ele vai ter que passar por mais um Pode voltar lá pro baú? Não, com a Jill Sim, com o Chris não Com o Chris você tem que ir pra frente E você libera um atalho Boa noite pra vocês Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Acho que ela nem deu pra ouvir Sim Caralho Vocês vão se lascar Ju nem sofreu bem a tudo falando Eu me fodi mesmo cara, eu fui um idiota agora Vai morar mano Ai mano, foi isso mesmo Ah, mas eu fui Só foi meio desprovido de um tiro de inteligente Só isso né? Só Ah, já achei aqui ó Com uma chupada Só que o problema É que ele vai ter que passar por Hunters Pra chegar no baú Nossa, ai é legal hein Ai vai ser legal E ele tá no laranja Olha ai ó, é uma delícia né? O cara já vai vir na garrinha Do paralelipípedo lado Não dá pra dar uma porrada no zumbi velho? Vou dar um olé nele Ah, esse zumbi dá pra driblar É bem fácil Ah, tem uma chavezinha ai inclusive Peguei aqui agora Isso vai te liberar munição de Magnum lá embaixo Opa Lá onde eu acabei de vir Não É que atrás daquele corpo Do cara De branco ali Tem um elevador Tem mais coisa pra você explorar lá embaixo É, esse zumbi que te chupou o pé inclusive E você foi abraçar ele né? Ele falou me abraça Me chama de homem Deixa eu lamber tua perna hein Eu sou uma bicha Eu sou uma bicha Eu sou uma bicha Eu sou uma bicha Eu estou abençoar no Nether Eu sou um bicha Eu adorei Eu ainda sou um bicha Eu pusei Mano, se sair um borrão de chocolate na minha mesa A culpa não é minha Eu estou abençoado o Zer Não sei qual é o pior do Puma Gabs, para, a gente tá falando aqui, vários livros, vários livros, não tem tempo pra ler, o cara quer te chupar, porra Gente O que eu falo? Gabs, para de lima de chupada mesmo Marquinhos, respeita Gabs, para de lima de chupada mesmo Para de quem tá chupado, o Gabs vira em esquina chupado, velho É assim que você descobre que você não é mais suficiente É um puzzle O puzzle bem troco, bem tosco, mas é fácil Bem troco Ah não Mano Olha o horário, eu já tô bêbado, velho, eu tô comendo bolo, tô tentando Tá cuspindo o bolo, isso aqui Se eu cuspir o bolo, eu vou na casa do Gabs, cuspir um monte de bolo, lança de raiva Tadinho Tadinho, ele nem puxou na casa dele todo mundo Tadinho, ele nem puxou na casa do Gabs Tadinho, ele nem puxou na casa do Gabs Sabe? Tadinho, ele nem puxou na casa do Gabs No bolo No bolo não Fala pra mim como termina isso Fala logo Enfim Ele põe uma luz ali Aí o de Chris fala que tem alguma coisa que tem que ser colocada Pra você empurrar a estátua pra esse lugar Ah não, tá certo Ah não, você tem que empurrar aí Para de ir ao Chris nesse lugar Vai ter que sair e entrar dessa bosta De levar mais uma chupada Para de falar que vai levar mais uma chupada Eu vou levar uma chupada Não velho, você vai driblar o zumbi Você não confia que você vai driblar? Não, confia que eu vou levar uma chupada bem gostosa Menina do pescoço Caraca Tomei no cu Desculpa Sabe o que é pior Essa área é cheia de zumbi Vai ser chupada Do que é pior Cara, deixa eu ver que você vai Vai te olhar que eu vou fazer de novo Como é que eu vou beber a zumbi Ah não, eu vou te manhar de novo Não, não... Esse item, Gabs, inclusive, é importante pra fazer o final bom do jogo Disco M.O., o que é isso? É um memory card? Ah cara, esse é um item que você vai usar bem mais lá na frente Mas ainda bem que você já pegou, porque... Esse item aí é pra fazer o melhor final Ok Posso enfiar no meu cu e tirar do inventário? Tem que achar um baú pra isso Faz o que você quiser com o seu pulmão, né? Que ruim, que ruim Você não levou uma chupada Quase levei uma chupada Tem uma sala secreta na biblioteca também, tem que empurrar mais cancha Não dá não Ela só ficou assim, se afastando do zumbi Que troxa, velho Olha ali outra aqui pra você, seu filho da puta Caralho, Gabs, vai ter que ser chupada, né? Pra poder passar Ai, ela levou a chupada Pera, aqui tem três zumbis nessa sala Isso, Gabs, se enfia Caralho 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 Que sala secreta que tem nessa porra Nessa biblioteca cheia de chupada, velho Caralho Biblioteca da chupada Tem uma estante que tem que empurrar Tem munição de pistola, inclusive, nessa sala Nossa, aleluia, salve deus Só que são 15 tiros, dá pra matar um zumbi, eu acho Puta que me páreo Hum Um helicópter port, se eu posso... Ah, então talvez ele possa contatar os outros membros aí Ok Tá bom Ah, legal E eu não posso pegar Se bem que eu vou ter que usar uma erva agora, então Não tem problema Usa a erva primeiro, né, o maconheiro Nossa, tá no laranja, velho Eu queria guardar essa erva pra misturar, né, velho O Rafael Pedagem dos bichos Pra passar, tem que tomar uma chupada Hahahaha 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 Ai, caralho Eu nunca mais vou jogar residente sem pensar que esses caras não te mortem Se te chupam, velho Hahahaha Hahahaha Ah, mano, ele me chupou por trás, velho Agora não viu, mano Hahahaha Hahahaha Nossa senhora Dessa vez não vai ter pra mim pra trás, cara Hahahaha Vai dar, Alisson Hahahaha Hahahaha Aliás, ó Gabis A gaveta dessa sala é que você tem que usar smokey Quero que você foda, velho Pra você pegar Magnum Tem munição de Magnum Hahahaha Gabis, é munição de Magnum Tá bom, tô voltando demônio, ele tá me chupando, cacete Hahahaha 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 Calma, caralho Calma, meu porra Ó, eu tô numa suruba dos dois aqui, ó Hahahaha Nossa, Gabis, você se lascou, velho Hahahaha 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 Tá, é nessa sala que eu preciso usar Onde que eu uso essa pauta? NÃO, Gabis É na sala onde tem os dois caras que te chupam aí, velho De pô Hahahaha Por que nessa sala, velho? Não pode ser colocada na sala Por que a gaveta tá lá, caralho No canto, ali direito Nao Tem Ah tá, achei, achei essa buceta Pega a munição de magno Se ele deixar... E tem um fire ali onde tem aquele zumbi ali no meio, né O Rebimama Eu juro que eu vou pegar essa munição e eu vou ser chupado Você quer apostar? Eu vou ser chupado na saída Cada dois passos do Gabs é uma chupada Não teve como, velho Se você tá no danger, uma agarrada você morre Ah, morreu Uma chupada morreu Pelo menos é pra trocar essa porra Dessa munição de merda aqui Ah, meu caralho O Gabs, mano, meu caralho Para de me zoar Para de fazer isso Eu não vou nem comer bolo, cara O bolo já tá todo no monitor Eu não vou comer o bolo, vai se fuder O bolo tá todo no monitor já Tá mesmo Tá, pelo menos agora eu posso Ir pra lá com o mais suave aqui Ai, meu cristo, socorro Vou ter que pegar a vada daqui a pouco Por que mais disso, velho? Pô, que frio? Nossa, eu foguei, mano Eu nunca vi alguém ser tão zimbado por zumbi Quanto o Gabs O Gabs foi chupado O Gabs foi mordido, chupado Eu tô fazendo a porra toda, velho Ai, meu cristo Tá, agora a gente só vai Essa música tá me lembrando do Splatterhouse, velho Tá no Splatterhouse? Tá lembrando, mano Vai com essa porra desse duíde Vai com essa porra desse duíde Hum Nossa, na real Faz isso não, pelo meu deus Toda munição que eu tinha eu já gastei Só com essa bicha Ah, Gabs Na próxima sala tem dois zumbis devorando um cara Hum Você não é obrigado a matar, mas se você matar Tem duas ervas verdes lá Se você não matar eles te chutam Não, eles tão chupando Não, eles tão chupando um cara Só que se o Gabs for lá, além de se chupar Eu vou chupar o Gabs Eu não vou comer bolo mais, não vai Já era o bolo Caralho Por que que esse assunto tem que vir andando só porque eu tô comendo bolo, velho Posso matar esse assunto aqui? Tá pisado? Se você quiser as ervas, sim Se não, não precisa Foi arrombado Chega perto deles pra eles levantarem Pra levantar ou pra me chupar? Nossa, eu me dou uma chupada seguida Caralho Pra que isso? Pra que fazer isso, velho Ai, caralho Caralho Os dois, mano Você só fez um outro já foi lá e te pegou Olha que legal, eu não posso carregar os meus bagulhos Eu tenho que usar e esse Ai eu carrego ele Tudo enquanto o zumbi tá vindo me chutar Eu tenho que usar Eu tenho que usar Sabe o que é a pior merda desse reum original? O que? Se dois zumbis te cercarem Eles vão fazer um chupa chupa infinito, velho Nossa, legal Nossa, eu consegui não É sério, é porque se você se solta de um O outro automaticamente te agarra Se você se solta do outro, é tempo suficiente todo De chegar e te agarrar de novo e fica fazendo isso Até você morrer, velho Até você morrer, cara Ele chupa chupa infinito, velho O puma Hum Esquece Hum? Esquece Entendi Se você não quiser ir lá pra baixo Não, eu quero já pegar aquele item e ir embora Não, Gabs Pra você ir lá você vai ter que ir quase vazio de inventário Hummm Então você tem que sair por essa porta aqui Não vi que não vi isso de você Você tem que sair por essa porta aí Sair por essa porta que o zumbi abre Mas eu quero ir pra lá Mas você não vai ter espaço pra pegar tudo Tem muita munição de 12, tem magnum, tem um item importante Droga Então vambora Tem que ir lá quase sem nada Só com uma arma e munição Eu vou com a 12 dessa vez Mas Não tem mais munição aqui de pistola Hum Pera aí, eu lembro disso aqui Ou não? Não, não lembro disso aqui não Lembra da sala do piano? Lembra Tinha uma porta dupla no fim do corredor É essa porta aí que você Ah, tem um hunter aqui velho É, vão ter dois hunters aí Caralho Nossa, o cara já vem Sala do piano Tá, o que que tem de bom aqui? O cara já vem ali, ó É, zumbi no original só abre porta em cenas, né No remake eles podem abrir qualquer porta O que que tem aqui? Não Era as notas musicais Você já usou Tá, mas não tem nada pra eu pegar aqui? Não Então tem que passar por aquele bicha Você tem que ir num baú Não sei Cadê a buceta desse baú? Ou você vai Por cima no segundo andar Ou por baixo no primeiro andar na direita Escapou ele Consegui escapar dele É, por aí também dá pra ir Por aí também dá pra ir Calma, ele quase me chupou aqui Ah, esse hunter é safado esse daí Nossa O Gabs vai ter que passar por Dois Tem mais três ali Vão ser Cinco hunters ele vai ter que driblar Meu Deus E lá em cima Quando ele vai ter que usar a chave em outra porta Vai ter mais dois, eu acho É cheio desses filha da puta Na mansão agora, velho Não adianta eu entrar nessa porta que acabei de entrar Não, aí não tem nada Mas tem que driblar esse hunter do mesmo jeito e passar por ele né Tem Ainda na porta colada na parede Tô fudido Que você vai pro corredor que tem o baú lá Baixo da escada É mesmo? Tem que passar É o baú abaixo da escada lá Tá Mas driblar os três nego que tem aí, viu Acho que não tem porra nenhuma Eu vou salvar aqui Vou aproveitar a quietude pra salvar Paraguinho Falei que essa parte é da desespera, é cheio desses caras Nossa Esse bicho é rápido, velho Olha lá, mais um Mais um gostoso Mais outro Meu Deus Tava paradinho olhando pra mim, velho Nossa, lá ele é muito rápido, velho Olha isso Agora Vamos lá Deixa eu pensar no que eu vou fazer Bom A pistola Deixa eu te recomendar uma coisa Não Mas pode recomendar Você pode pegar Magnum agora Posso? Você subir na escada que tem aí perto Vai ter uns Hunters Mas lá tem uma sala que você não abriu com a chave ainda Aí lá eu pego a Magnum Tio Magnum Lá você pega a joia vermelha Você tem que levar pro tigre Usou no tigre você pega a Magnum A Magnum um tiro mata esses caras Tá, isso definitivamente vai ser útil É A Thaís foi dormir Eu estou tipo Tendo até aula amanhã Você ia falar meu amor Hã? Você ia falar meu amor Achei que você ia falar meu amor Meu lindo Meu amor Tá doente É, deu a impressão que você ia falar isso Capotei já um Hunter Agora corre, viado Debaixo da escada não precisa matar não É bem esse que ele ia matar Puta que pariu Eu só dei um tiro e corri É, ai ai É o de cima Esses dai é bom você matar Ai caralho Boa noite pra vocês Boa noite Vai dormir 0 Eu vou, vou lá Vai lá 0 Valeu 0 Valeu 0 Ai caralho Bombado de medo Que peteiro de cu Ah mano ele não para de pular essa Esse sapo Pior que mano quando ele pula Nossa não é uma raiva do ódio eu estou em danger Tá em danger? Se ele chegar na, se ele chegar, nossa Preciso comentar isso Se você rir pô mano Se você rir velho Pô mano Cala Pô mano de Deus Cala Caralho o bicho foi rapidinho né Gabi Rapidinho Rapidinho é longe Pô mano Pô mano Pô velho É porque assim Se ele for fazer esse ataque No danger Você está no danger né Se ele fizer a animação do ataque Mesmo que você use Ele vai para o máximo da vida Ele te mata velho É independente É instantâneo Não adianta Um puto Um corno né Só nisso que eu falei Que esse bicho é chato Me parece Gostou deles Gabi Adorei Amei Olha a minha cara de alegria Olha a minha cara de alegria Ainda bem que eu deixei o bolo aqui de boas por hora Ainda bem que eu deixei o bolo aqui de boas por hora Opa Eu preciso da smokey ou não precisa? Não, essa smokey tem que usar na gaveta lá na biblioteca, lembra? Munição de magno Munição de tio magno, tá bom Eu vou adorar ver isso no 3 velho Porque esses bichos voltam no 3 velho Esses caçadores Você está me tirando né velho É, no 3 eles estão presentes lá velho Qual lado daqui de cima que eu tenho que ir mano? É o da esquerda Você sobe e vai para a esquerda do Chris Direção a esse filho da puta né Uhum Subiu esquerda do Chris e da tela Ué, já usou tudo do helmet key? Sim, é 3 portas que abre com essa chave Só isso? Sim E agora o que eu faço? É que o item essencial pra você prosseguir tá no buraco Ah Você tem que ir vazio lá Mas aí é pra pegar magno Destruiu o laboratório Inclusive tem munição de magno e de doze Opa Espero que caiba tudo Munição de tio magno Ok Ah Gabriel, é porque eu já passei por isso Eu já morri velho Agora cadê a... cadê a porta da magno aqui? Do tio magno Não, é só pegar a joia Pra colocar no tigre E aí você pega a magno Pera aí, então cadê essa porra dessa joia? Não tô achando joia Nada útil Parece que é o sobre... Ah tá Não Não Você apaga a luz da sala? Não Apaga Já ia fazer isso Já ia... Eu vou fingir que sim Tem um bagulho brilhante aqui Então A joia tá ali Ok Eu posso empurrar alguma coisa aqui? Tem um móvel pra você empurrar Aquela escadinha Que nem que você pegou a manivela Só que você tem que pegar ela com a luz apagada Ah não, tudo bem Ah não, tudo bem Não tem problema não Eu não sei o que empurrar Ah, achei aqui Achei agora Eu não tinha enxergado isso Não cabe sentando em mim Para de mim Pode me zoar Ah mano, eu vou engasgar com o burro de novo Esse cara é bicho ou ele não sobe a porra da escada quando tá escuro? Tem que apertar o botão de ação Pra ele subir a escada Peguei a joia Não, eu tava apertando mas eu tava num lugar errado Ah Tá, pega esse eyeball Nossa, eu peguei uma esmeralda do caos, velho Que bonito Não esquece a munição de 12 lá também Aqui em cima? Não, não, não Na mesa, você não pegou Ah tá, mas eu não tenho espaço Não, mas você tem caixa de 12 no inventário Se você tem, ela junta Ah, tá Nada útil Tem uma munição de 12 na sua frente Nossa Tem demência? Agora, pro Gabs usar isso aí Ah, ele vai ter que passar aqueles negros de novo Qual deles, velho? Aquele do andar de baixo E aquele que surgiu da paredinha ali da salinha Daquela sala do armário ali Tem que voltar então, né? Tem, tem que descer a escada Nossa, eu vim numa velocidade, viado Eu vim num pinote É, tem que ser bem ligeiro Porque o bicho é rápido também, ó lá, ó Peraí, vou salvar aqui Agora tá foda Agora eu tenho que voltar aqui, né? Sim Nossa, o bicho paradão, velho Tava me olhando, paquerando, carai Acho que eu vim certo 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 Agora é pra direita da tela Esquerda da tela, aliás Ah, mano O putinho tá aí, velho É, você vai ter que matar ele pra poder entrar ali e usar a joia Ou você dribla ele Caralho, caralho, caralho É, são dois hunters nessa área O cara veio lá rapidão, velho Meu Deus, cara Os cara falando que, mano, dá pra ver mais o cara do que o dano do canal O seu out tá baixo, eu ia usar a impressão Mano, meu out tá no 400 no BS, velho Não é possível, cara Fica no pau, velho Fica no pau, velho Se foder, velho Nossa Saco, mano É que aqui eu tô vindo de boa Caralho, Gabs Para de se carregar toda Para de rir, velho Nossa, morreu ou não? Eu vou morrer A melhor parte Se vocês caem de novo eu vou ficar muito chateado, tá? Gabs O? Ah, não, vou matar esse puto primeiro Não, eu caguei, velho Vem, vem A melhor parte A melhor A melhor parte A melhor parte A melhor parte foi que o Gabs ali de boa nada voou O nego caiu nele Que agonia quando eles pulam, velho Que agonia quando eles pulam, velho É que assim, ô, Rafael O Gabs não pode falar Que tem gente dormindo lá, velho Exatamente, velho Por isso que ele tá controlando É Acho que a gente esqueceu de explicar isso, velho É, então tá tarde, gente Não posso levar multa, né Senão eu vou cuidar Mano, a melhor coisa O Gabs lá matando nada Desce um negão do nada e Ah Gabs, enfrenta ele no laranja Nossa, Gabs, assim mesmo Gasta um tiro Eu sempre tiro na hora errada, assim Desarrombado Foda-se, fica aí também Ah, não Tem que matar, né Senão depois eu não volto Na hora Na hora Ele ainda gemeu pra mim Isso que é legal Ele ainda gemeu, tá vendo? Caralho, o Gabs Para que eu tiro na parede Puta que pariu, cara Eu vou te matar, velho Mais? Puta que... Nossa, velho Que puta Eles bem rapidão, velho Aleluia, velho 4x de 2x na sua cara, velho Pariu, mano Ah, se lascar? Sabe o que é legal? Não, não sei o quê Minha bunda na mão dos caras Na próxima área Na próxima área vai tá cheia desses malucos também, velho Nossa, que maravilhoso, velho Que maravilhoso, cara E lá os caras respawnam ainda Olha que filha da potice Os dois que eu tô usando Eles carregam 100% da vida, né Ah, sim Carregam 100% Tá, agora eu vou pegar o tio Magno Ah, que assim, Rafael Esse aí É o originalzão Não tem mira automática É a primeira versão de real É um pouquinho mais difícil Carma do Rick É, Cold Python É a Magnum Então, o que você tava falando? É que ele falou que Falou que a mira do jogo é uma bela de uma bossa É que tipo Não tem mira automática isso daí Primeiro, não tem Agora eu passo num buraco, né? Uhum Por que o Cold Python é tão poderosa assim Tipo, na vida real E aqui Qual é o diferencial dela? Ela não é uma pistola É o calibre da arma, né? É o calibre da arma Ah Então, vamos testar Da hora Da hora Da hora esse teste Da hora Maravilhoso Da hora Sensacional 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 isso aqui Sensacional Mas tem que Mas tem que... Eu sei que ele atirou errado, velho Não deu c... Pera de ir, você mentiu pra mim, velho Eu não menti porra nenhuma Você mentiu sim, velho Um tiro caralho Eu dei 10 tiros e não morreram Encerrou todos, velho Porra, mano, quando eles pulam, mano Você vai tentar acertar quando eles pulam, velho Você tá me tirando Agora eu tenho que ir aonde? No buraco? No buraco No buraco De quem? De quem? Você... É você, Ana Quero Hã? Hã? Ela tá cheia de putiranha aqui Não vai ter nem como sair, mano Tá cheia de quê? De putiranha aqui Essas putiranha não deixam passar, mano Que raiva Que foi pro mofo? É que seu irmão tá lá pro buraco Vai ser um festival chupada, velho Não pode falar de chupada, pelo amor de Deus Eu vou fazer um almoço de marco já pra eles, Chico Olha, eu adoraria Na moral, eu adoraria muito isso agora Eu vou fazer então... Ah não, melhor Eu vou fazer um buraco enorme Hã? Deu até fome agora, velho Até fome Gabi Oi Você não tá indo com o inventário cheio não, né? Olha que cara que esse arrumbado, velho Esse arrumbado... Mas não tem como... Para de ter rindo zumbi, velho Desculpa, não deu Você vê as cara desse arrumbado? Nossa, Gabi Gabi Volta Você tá com o inventário cheio Vai só com a doze aí, carai Doze é munição Aonde que é o baú mesmo? Fábio Puta de cario Fábio É lá na escada Será que ali é na escada ou no... Fábio 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 Eu vou lembrar onde fica a escada já me perdi na... Fábio 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 Para de me so... O Gabs entra em todas as salas que elas não lembram de mim pau Quase... Essa foi muito perto Nossa, o bicho foi rápido, hein? Porra, cê viu? Deu um pinote do nada Colar aí, colar da porta Isso, Gabs, é essa sala Cê foi no do armário de novo Gab, cê quer morar nesse quarto, velho? Cê entrou nisso aí já umas 10 vezes Quer transar com aquele zumbi que tá dentro do armário, né? Que levou uma chupa Meu coração Ah foda, cê não vai ficar matando esse trouxa não, velho Pau no cu dele e pau no meu também O Gabs abraça aquele bicho ali, ó Sozinho Ela levou duas garradas Pode ser me soar vocês Eu não tô fazendo nada, eu só tô rindo Só isso, né? O Gabs vai lá tipo, vou matar Ele já errou o tiro, levantou as garradas e desiste Eu vou matar Mandei de ideia Você vinha com ele com a coach ou com a shot Mas só que a shot ganha munição, Gabs E a Smauki Não é bom eu ir com ela também? O que? Com a Smauki Com 73, seja bem-vindo ao canal Deixa eu correr do bicho em paz Deixa eu correr do bicho em paz Ai, eu consigo nem respirar Sim, Rafael É exatamente por esse motivo que você acompanha o canal ainda, Gabriel Porque eu sou um boçal, velho Me manda Dá melhor dar pra chuva Tá, calma Tá, calma Vamos fazer o bagulho certo agora Gabs, por que você foi aí, filho? Verdade, Rafael Tem que ir pra não cheirar A porta dupla Isso, Gabs, vai aonde? Se eu tô cheirando, ele tô rindo Caralho, Gabs Vai bem onde o Hunter os agarra Isso Nossa, esse foi na acelera O Hunter de novo O Hunter de novo O Hunter de novo A porta foi mó rápido É aquela mulher aí, ó A porta foi O Hunter de novo Olhando pra você A porta foi mó rápido, velho O Hunter de novo Mano O Hunter de novo O Hunter de novo Por que que eu atiro nele e você ainda vai chupar meu pé, velho? Me fala, pra que, velho? Você podia driblar esse cara, velho Como? Você tá deitado no meio do corredor pra chupar meu pau? Vai driblar aí, cara É só você dar um chutinho na bunda dele que você passa Como dar um chutinho? É, mano Sai no cantinho ali que você passa Ah, já era Eita, porra Ó o zumbi Esse eu vou matar, não quero mais chupada, não Obrigado Tá doendo já, amor? Já, oxe Ah, caralho Gabs, mira na cabeça e dá um tiro Ah, é verdade, eu esqueci que tem esse truque, porra Caralho, você gastou 3 tiros pra matar um zumbi, velho De shotgun Tem que matar assim, ó Tem que matar assim, ó Ah, ele vai me chupar, deixa ele chegar lá pra cima Ele vai me chupar de morrer Tá chupada cabulosa aqui Assim, eu quero usar small key Nossa Agora eu venho aqui Nossa, essa música é muito splatterhouser, mano Opa Olá Olá Eu sou o Felipe, né Scrapbook, mano, é CTR agora Isso aqui Esse documento é pra eu acender Não, não É que tem coisa do... Da história nesse file Ah, deixa eu ver então Deixa eu ler rapidinho Ah Por que você tá abrindo o rádio, seu idiota? Ah Por que você tá abrindo o rádio, seu idiota? Scrapbook Ah, tá aqui Mulher mutilada Tá, tá, tá Ok Tá Ai, meu cristo O que? Tá, tá cara Para de rir, Puma Eu não tô rindo Tá peidando então, desgraçado É, não tá fazendo nada Eu não vou fazer nada Ah, é os cachorro, Puma, é os cachorro É, as pretinhas Oxi Para de rir, Puma Para de rir, Puma Para de rir, Puma Para de rir, Puma 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 A Spyro não quis não, tá? Não sei, foi ela Foi a risada sem ar dela Você muito obrigado Adoro essa risada Ainda tem um vídeo Deu caída no chão rindo Que ele não mandou É, eu vou mandar depois, ela caída no chão morrendo É, eu vou mandar depois, ela caída no chão morrendo É um bagulho muito tipo É um bagulho muito tipo É um bagulho muito tipo Eu acho que eu fiz merda, eu não deveria ter pegado esse clipe Não tem espaço ainda Você vai pegar munições de shotgun E um item importante no outro lado do corredor Só que você tem que sair da biblioteca Pera aí O Emil Disque você já pegou, né? Não, eu vou pegar agora Ah, então lascou Por que? Ah, não lascou não Só tem um espaço para ele Não, o item importante não era o Emil Disque Ele é um doce Olha que legal, Puma Olha a velocidade dele Empurrando o bagulho Se liga no chão Que que você tá fazendo? Só olha, só assista Só assistam A música acelerando É puta que pariu Amarra Parece a Ana Está na Calca também Nossa, pra ele falar que a Ana Que é a Juliette É toda uma coisa Que que você tá fazendo, amor? Amor Que que você tá fazendo? Não vai me encher Não vai me encher Por que você tenta Não vai me encher Ah não, mãe Ah não, cara O que você faz O que você faz Ih, cara, mano, põe o spammy round Nessa parte, velho Por favor, velho Põe o spammy round nisso daí Puta que pari Tá bom então Já que você insiste Calma aí É que não tem copyright mesmo, então que se foda Não, você não vai fazer Você vai postar no youtube Essa porra, cara Não, música errada Porra, pera aí Ah não, tem que pôr original Original é da banda Dead or Alive, né? Tá bom então Não, esse bot salvo não é pra mim, querido Calma aí, então Momento rápido aqui da punhetagem Da retardadice Nossa, o que? Calma Por que você colocava Calma Final view Final Ah não Põe na parte do view Spin me É? É isso mesmo que eu vou pôr, velho Põe na sua Ah não Achei, pronto, pronto achei Agora vai Essa. Caramba Parambu agora vai Agora 싸 HTTP bm Isso finge te vai ca lá к Agora chega vai Por isso eu vamo no twitter Puta que é um pariu Tirar o Chris Merda, não tem espaço pra erva Caralho, eu queria uma erva Você não vai poder pegar ela agora A erva não pode faltar A erva não pode faltar Ai caralho, tem uns um bicho aqui Não tinha visto É nessa porta aí Gab, isso que você relou agora Que você tem que entrar Não essa no final do corredor Ah, no final do corredor tem ervas O item importante tá aí dentro Mas ela não tem espaço Ih, vai ter que voltar no baú Tô pegando um monte de munição, peraí Essa bateria você lembra onde tem que pôr, né? Que bateria? É que tá na cadeira Ah é, caralho Peraí Caralho, esse inventário pequeno da pôr, eu odeio velho Seis itens de inventário, bota no bolso, no cu, na cabeça A Jill E a Jill tem oito espaços Nossa, salve Jill Jill Jill, parece Jill brother, tá ligado Oi, oi tio Tudo bom? Me chupa Não Opa Que porra é essa? É um Humper? É alguém sendo chupado Por um Humper ou por um zumbi? Não, é zumbi Ah tá Você não precisa matar esse daí não, velho Pode passar reto, né? Pode Só que você não pode relar no cara que tá caído Que ele também é zumbi Já foi, foda-se Ele tava comendo zumbi Sim O zumbi tava comendo zumbi Inception de comer lança Tá, e o que que tem aqui? Tem nada Tá porta trancada aqui Tem erva Tem erva? É, lá no início da sala, né? O primeiro zumbi que você matou tem ervas ali Mas aqui no final não tem nada, né? Não Ah Eu realmente preciso do baú, velho Tem tanta maconha aqui, velho Que eu vou ficar louco Cara, eu juro que eu tava vendo você relar no zumbi caído ali, mano Só pra ele te chupar, velho Você adora me ver me fudendo, né? É porque você ficou rodando ali Eu falei, mano, você vai relar ali, velho Só pra o cara dar uma chupada Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu preciso no baú, guardar a porra toda E depois eu volto ele Inclusive eu vou salvar Que eu tô com bastante progresso depois do spin me right in round Ah, e depois que você pegar essa bateria Você já pode sair da mansão em definitivo Ah, eu não preciso mais voltar pra essa bosta Não, mas não pense que os Hunters vão sumir, tá? Eles vão continuar Acho que o ReZero não precisa trazer Ele não é um remake do... Não, o ReZero faz parte da história A história do ReZero é antes desse daí ainda Na cronologia Ele é bom? É meio treta de aprender É bom É bom, mas é treta de aprender Eu não entendi nessa porta de propósito, tá? Porque eu sei que o carinha tava vindo atrás de mim a milhão Pistola, velho É, você ouviu os passinhos dele, né? Lógico Lógico Sabe, quando ele vem... Ele vem trigger de moleque O que que foi, amor? Não, não Ah, tá Nossa, eu vou ter que fazer uns rolê ainda, cara Vou acelerar isso aqui Eu não consigo jogar esse jogo acelerado Ele fica muito acelerado Olha isso Não dá nem pra virar Ah, não tem Hunter aqui Ah, ele vai falando mesmo Esqueci um Hunter aqui Caralho, que cêta O cara tá se levando o garrafinho rápido Nossa, eu tomei muito Tomei muito louco aqui, cara Puta que pariu, eu quase morri, cara Para de rir assim Ah, mas cê foi brincando com a balançada do jogo Olha o que cê fez aí É, eu fui um idiota agora, eu admito Cara, eu vou pegar a Colt Python e vou meter munição até o cu, velho Tá? Só não se esquece de guardar pros chefes a Magno Tio Magno, tá Mas a Magno não é bom já usar aqui? É, é a mais forte do jogo Recomendava você usar nos bosses Mas tem quantos bosses ainda? Tem mais dois Ah, então vou ficar com essa bosta dessa shotgun aqui Não, dependendo do quanto cê tiver de munição de Magno, cê pode até usar Só que cê tem que lembrar de guardar um pouquinho Não vou usar não, não vou arriscar não Blue Herb, tá É que a maioria da munição de Magno, você encontra só na última parte do jogo Ele tá andando, pô, ele tá andando pra cima de mim, velho Deixa eu te dar uma agarradinha, deixa Vou dar uma agarradinha aqui nele, ó Esse bar da escada cê não precisa matar não, velho Tarde demais, pô É, isso que eu ia falar agora Esse outro eu dibro ele Cê vai dibrar o mais difícil E você matou o mais fácil É porque pra cá de bra é o mais Pra ir embora é o mais fácil de bra ele Já até decorei essa parte da maçã Já decorei, filho Não erro nunca mais aqui De tanto sair em entrada, cê gosta Puta, essa parte, mano Puta, que pariu Que que foi? Que que cê acha que foi? Nossa, levar esse pulinho é uma desgraça, velho Nossa, mano, rage, velho Ele arranca uma vida Pior que ele, tipo, ele dá um ataque E depois dá outro ainda Tipo, ele emenda dois atalhos Não dá nem tempo de correr, velho Meteu o dedo no rabo dele Pior que isso aí no 3 também acontece Ai, que maravilha, hein Que maravilha Eu tinha achado alguma erva vermelha aqui? Não, né No andar de cima só, eu acho Ah não, na cama, né Cê pegou lá Eu não vou matar esse zumbi Só pra ele ficar toda vez que a gente sair Entrar daqui, ele olhar pra gente Só por isso Mas não vai cê levar a chupada dele Vou levar nessa câmera ainda Com essa cara na sua cara Para de fazer isso Não consigo, desculpa Nossa, pera que o Gabs deixou aquele monte de cachorro vivo lá fora Ah, não tem problema Ele e a gente dibra Só a gente andando É que cê vai ter que fazer um puzzle ali Um puzzle É, fazer um Os esquema pra liberar o caminho certo Ah, não tem problema, né A gente vai andando Qualquer coisa eu chuto a cara deles Porra, todo mundo Eu vou precisar de algum espaço livre Ou eu posso pegar todas as ervas que eu achar aqui Cê pode pegar todas Menos azul Porque azul pra mim não Não Azul não precisa Só vai ter mais um inimigo que vai te envenenar No jogo É só essas ervas que tem aqui Eu achei que tinha mais Eu podia jurar que tinha mais erva, mano Hum, o Elvarius perguntou Você vai colocar um tipo de moeda aqui no Twitch? Vou, cara Só preciso da parceria Tô quase fechando a parceria com a Twitch Acho que em mais umas 3 lives a gente consegue fechar Tô quase 2 horas, amor Acho que umas 9 horas 9 horas por aí Ah, é sério que essas moedas tem que ter parceria? Eu nunca entendi essa coisa Eu acho que tem Eu já posso ser afiliado, mas eu quero parceria Então por isso que eu tenho um pouquinho mais aqui Eu já consegui as conquistas pra ser afiliado Você precisa fazer isso em poucos dias, né? Até o dia 12 Eu acho que eu tenho poucos dias Por isso que eu já tô fazendo isso agora Que dia é dia 12? Ixi, dia 12 é domingo É segunda agora Segunda agora Ah, pelo menos Eu consegui a primeira conta Se bem que são 30 dias Fevereiro teve menos dias Não sei se ele vai contar isso Eu acho que tem um pouco mais de dias Mas mesmo assim eu quero conseguir logo Tô ansioso Pro status de afiliado Aí tem o de parceiro também Uhum Doze dias diferentes Pera aí, eu não tô vendo certo não, né? Eu tô vendo errado O que? Eu tô indo pro lugar errado, né? Ou não, tá certo? Não, sabe aquele baú que tem o bilhete do Asker? Sei É aquele lá que você tem que ir Mas como que eu chego lá? Vai por esse corredor E volta pela sala de jantar Aqui você vai pro hall Pera aí, aquela sala que tá o zumbi na tela? Não, não, não A sala de jantar onde você pegou a joia azul Ah, mano, ele já viu então Ah, legal, dois Pra me estuprar aqui, ó Corre deles, velho Não tenta matar Nossa Cê quer, né? Cê tá puto com eles, né? Nossa, eu voltei onde nanos da bateria, velho Por que que eu salvei aqui, mano? Imbecil do caralho O Elvirus falou um negócio aqui que eu não sei se é verdade Falou Cê sabe que se você for parceiro do Twitch Eles pene streamer unicamente aqui no Twitch Como assim? O Hashir ele é parceiro e não faz só aqui na Twitch? Nada a ver, não tem nada a ver Mas eu acho que se não é... Eu acho que se não é verdade não, Elvirus Na verdade não O Hashir ele é parceiro da Twitch e ele faz aqui na Twitch todo dia Nunca tá com problema com isso Se bem que eu vou falar, a real não seria tão ruim em partes Pro Gabs seria, mas pra mim não Porque eu já tô todo fudido mesmo Fudido, todo arregaçado, todo arrumado Todo arraçado Nossa, mano, vai passar por esses caras de novo O Gabs tá adorando esses bichos aí Nossa Eu tô apaixonado por essas bunda aqui Tô ficando puto com isso Relaxa que... Relaxa que no R2 não tem eles Essa é ação do Cristo Mas tem um inimigo que é... Semelhante a eles Então pau no cu desse inimigo Não, mas é bem mais tranquilo de lidar Agora no 3... No 3 eles voltam Não, não acredito que eu fiz isso Me recusa a acreditar que eu fiz isso Ah, Gabriel, ainda continua jogando sim Puma Cala a boca Só cala a boca, velho Pelo amor de Deus, cala a boca O que você fez, Gabriel? Ele deu uma chupada daquele zumbi da cozinha lá Puta que parça Consegue passar um pouco do jogo machucado por acaso Ele foi certinho nas outras Ele falou, não zumbi, vem aqui, ó Me chupa Eu vou ficar quieto Eu fingi que isso não aconteceu É porque isso foi vergonhoso, cara Nem eu sei o que eu fiz O Gabs ficou preso na mesa O zumbi foi lá e acabou morrendo Eu adorei isso Não, não, não adorei, não Não é uma bosta isso O Gabs rir aí, velho Pode rir, velho Pura de goifar, velho Tá, vou embora agora Então sim, Gabriel Eu ainda jogo o CSGO Eu tô pensando em voltar a jogar as competitivas Trazer até a live dele aqui, velho Na Twitch Opa, velho Partiu, mano Eu vou ver se tiver um espaço neixinho E só adicionar lá depois Não, reserva eu sei que tem um inimigo quase igual Que é bem mais chato Que é uns macacos Os macacos do zero são uma porra também Não sei de brincadeira que esse trouxa aqui Não vai deixar ele vivo não Depois dessa Caralho, tu vai matar o zumbi jovem trabalhador? Ah, jovem trabalhador Qual o trabalho dele me chupar? Cada um tem o trabalho que merece E ele era cientista da mansão, tá? Parabéns pra ele Agora tá chupando o pescoço do Chris Valeu apenas a profissão Valeu a pena pra caralho É, o re0 tem em Hunter também O pior Hunter pra mim, aliás, o elevar Que mentira do caralho Eu derrubei isso É o local de Verônica Nossa, tu acertou lá de trás Nossa, o puncture de uma mansão Caralho, mano, eu vou morrendo essa porra Caralho Caralho Ai, meu Deus Caralho, cara, você tá adorando esse bicho Me fala que acabou, pelo amor de Deus Me fala que acabou esses bichos, pelo amor de Deus Na próxima área vai ter também A live travou? Travou aqui Opa, acho que... O OBS desconectou Peraí que já vai reconectar Ah, é Trollagem do OBS Trollagem do OBS Conectando sim Avisa aí, quando voltar Vem, conhece Vamos, reconecta, filho Tá na Disney, velho Ele tá Ele tá Ele tá se reconectando Só que não sai disso Será que O servidor da Twitch caiu? Difícil, hein Voltei aqui Vamos ver se volta Acho que agora voltou Confirma pra mim se volta ou não Isso, sim Voltou, voltou Voltou, né? Ah, voltou, voltou Galera, desculpa Essa queda aqui O OBS deu uma trolladinha de leve Beleza Vamos prosseguir, então Agora eu realmente não lembro onde eu tenho que ir Eu nunca lembro onde eu tenho que ir Da hora a vida Subi aqui Subi aqui Vim aqui Vim aqui Eu realmente não lembro onde fica essa merda Puta que pariu Ai, volta, 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 volta Ai, peraí Map Ah, tá, tá, já me achei Eu acho que já me achei Ai, minha bunda tá doendo Vamos lá Vamos olhar Construir uma casa Terminar uma casa Tá construindo a casinha aí? Foi formando a casinha Aí sim, hein? Quero ver o resultado depois Não, eu tô correndo aqui, Rafael É que ela tá quietinha O Puma, ele saiu, mas depois que ele tá aí O Puma voltou O que que você tá fazendo nessa sala? Eu tô procurando o lugar É no andar de baixo Eu peguei um negócio do Forest Era pra pegar isso? O que é o negócio do Forest? Não sei, volta um pouco pra você ver Ele abaixou e falou Acho que isso deve ser do Forest Ah, isso, só que não tem nada no inventário Não tem como voltar a live da Twitch, véi Uso, uso a opção de clipar Usa a opção de clipar Aí já abre, volta um pouquinho Ah, tá Leve só pressa com o Puma, tá? Então eu vou sair daqui Eu vou deixar só o Puma jogando, então Desculpa se ele sabe jogar Eu não sei, tá? Falou nada, hein? Ah, não deu pra ver Depois, então, eu não sei o que que foi isso também Tá, definitivamente Mas tem uma munição, tá ligado? Tem um clipe de pistola ali Não entra nessa sala, não Não, nem entrei, eu voltei Tem um Hunter lá e você não abre a porta que tem ali É nessa porta azul? Não, não, você tem que ir pela porta que sai os cachorros da janela lá Na porta azul mesmo Ah, tá Entendi Pegar uma água Matou a sede aí? Porra Inclusive Relaxa, Gabriel, também Relaxa Tô levando mais partida Inclusive Ah, agora tem aranha Agora tem aranha Desgraça Era isso que eu ia falar Ah, mas só passar correndo Ah, nem faz nada Inclusive tem ervas na sala de metal aí, né? Caso sem... Ervinha, lógico Sempre quero Só que vão ter três zumbis lá Ah, não tem problema A gente estoura a cabeça desses puto com uma doze aqui Pá Não vai levar chupada Você disse chupada Adoro O amor de Deus Calma Dois Gastei uma bala só Gastei de desperdício, né? Ah Beleza Já era Olha, é um bom lugar pra você pegar erva Nossa, erva pra caralho, moleque Inclusive se eu pudesse jogar fora esse clipe de merda, eu jogava Esse clipe de pistola aqui Ah, combina erva verde com verde Aí o que que faz? Faz uma erva que cura 50% Se você combinar mais uma verde, aí ele cura a vida toda Caralho, viado, eu não sabia que dava pra misturar verde com verde Dá Eu acertei do horreiro já Pelo menos é um só Menos mal, né? E ele pula ainda, né? Percebi que ele pula Demônio Esses pulos são frustrantes, velho Nossa, ele vai mesmo, ó Cacete, velho O Gabs adoro enfrentar esses nego aí Nossa, apaixonei, velho, tô cruzando aqui Sentiu o tom de sarcasmo e ironia da minha voz? Não Vou tomar no cu Ah, ai Ok, mas realmente não tem como mesmo Cara, eu tô cheio de erva, vou ficar louco daqui a pouco aqui O Luke, é a versão Directors Cut que tem Só que Directors Cut é... Tem a trilha sonora toda trocada lá, que é pra aquela trilha sonora zoada Eu mostrei pro Gabs umas músicas do Directors Cut É muito lixo, velho Nossa, muito lixo, cara É muito lixo Que louco, é Então, agora é só a gente vazar aqui Ah, Gabriel Se for falar de um inseto ou de um bicho que eu tenho medo São vespas Mas vespas grandes, tá ligado? Puma, pega a vespa aí Vai se fuder velho Caramba, eu vou agarrar a radinha Eu estava na porta certa? Você estava, só que ao invés de ir para o Hunter, você tinha que ir para a porta da parede da esquerda Porque você tem que ir no baú né, pegar a manivela Ah é, a manivela tá no baú Você vai precisar da manivela e da bateria Você pode combinar 3 ervas verdes? Como assim? Você combina verde com verde e você coloca mais uma verde Ah, legal Mixer de ervas, isso aqui recarrega quanto? A tua vida toda Obrigado por me avisar, eu tava com uma erva cobrindo espaço aqui de tudo Eu falei que fez Você não falou não, você só falou de vespa Eu não falei de vespa Você tá falando das vespa aí mano, mata a vespa é o segredo Não, o cara falou Que tipo de coisa que você tem medo, é das vespa Ah agora eu me achei Tá, me achei Depois de 30 anos Aí pega a bateria e a manivela Aí GG Tá bom Então vou guardar isso aqui Vou guardar esse clip também Por que você tá rindo? Eu vou rir quando você chegar lá na parte da caverna que é a próxima que você vai Por que velho? Primeiro porque esses caras vão voltar né, esses caçadores eles vão aparecer lá também Opa, melhor eu ir com a arma Eu acho que eu vou com a última mano, eu tô com 3 bala de 12 mano Eu melhorar a 12 Você vai a... Tem munição de 12 lá na caverna Você acha melhor eu ir com a 12? Ah, só se você quiser matar os dois hunters né, porque vai ter um nesse corredor e vai ter um no corredor daquelas pedras lá Aí é pra você que sabe Acho que eu vou botar a Colt aqui, será que eu vou precisar desse espaço? Não, acho que não porque você vai jogar a bateria fora, você vai usar, vai pegar o espaço de volta Então eu vou deixar só a Colt aqui, sem munição Vou usar só em caso de emergência Se eu conseguir mirar direito Só pra constar, lá embaixo não tem baú viu, só depois do chefe Vai melhor eu pôr a Colt agora? É melhor, se você quiser baú você tem que ir lá pra aquela guard house Que é o baú mais perto que tem Agora já vou colocar aqui então A campanha do Chris é maior que a da Jill? Não, é um pouquinho mas não é muito não É que o Chris ele enfrenta mais inimigos que a Jill Que ele é mais resistente, justamente por isso que parece que demora mais No remake sim, no remake a campanha do Chris é maior Tá, beleza Vou ir equipado disso aqui Agora acelera essa porra que eu tô cansado de ficar esperando Vai certo, vai certo, Chris, vai certo Pô, sim, certo demônio, vai certo caralho Acelera, acelera aí que... Nossa, o Hunter veio correndo pra cima de mim, arrombado Eu tenho que ir na direção dele, né? Sim, você tem que virar de direita lá no finalzinho Então vamos testar essa porra dessa coach aqui Ai vários, o Gabs não precisou salvar a Rebecca Porque ele respondeu sim nas outras perguntas Ah é? Se eu tivesse respondido não, a Rebecca podia morrer decapitada pra esses caras aí Nossa, que legal Tipo, ela grita, assim que você volta pra mansão, ela grita no andar de cima Aí você vai lá Só que tipo, aí morreu, tá vendo? Boa Aí tipo, se você não matar o Hunter Dá a cutscene dele decapitando a Rebecca Caralho Ele arranca mesmo, ele arranca a cabeça na cara de pau Depois vai pra cima de você Nossa, velho, que merda Vai pra cá, é verdade Eu prefiro jogar com o Chris Mais desafio, assim Ah, manter outro Hunter... Nossa, eu não sei como eu debrei esse trouxa, mas eu debrei, foda-se Eu não preciso mais voltar pra cá não, né? Não, se você quiser baú, vai pro guard house, é melhor do que ir por aí É, eu concordo Porque você não tem que passar esses caras Agora eu vou andando Ah, agora meus outros pretinhos Não, você já gastou tudo Ah, é Agora eu tenho que ver onde eu tenho que ir Ah, já me achei Vem pra cá Vem pra cá Elevator is down, ok Agora tu coloca a bateria Não, a manivela Não O que que eu uso aqui, cara? Aonde? Poxa, o mapa do jardim, claro que eu quero Aqui ó Ah Não, aí é onde o elevador que está desativado vai te levar Ah, não O pretinho já veio por cima de mim Puma Cara, dribla, é fácil driblar esses cachorros Eu tô vendo Beleza E eles parecem que quer outros, né? Ó o barulhozinho Tá, agora eu corro É só ir embora, né? Não, você tem que descer lá naquele elevador Onde tem os outros três cachorros lá embaixo E colocar a bateria E subir por aquele elevador que você vai ativar Tem que subir por ele Desceu o elevador Pelo menos, Gabi, você não foi levar o dano desses bichos que estão caindo do céu Eles dão muito dano? Não, eles te envenenam, mas é muito difícil levar o dano deles Olha lá, mano, ninguém deu patrolar, velho Ah, mano, vai se perder esse cachorro Vai, para você também Vai se ferrar você também Não, Gabi Não, Gabi, não dá tiro de magno neles Entendi essa perfeita Mas chegou só isso na parte da estreitinha Agora sobe o elevador e volta Certo Agora você tem que usar a manivela na piscina de novo Na piscina? Vai descer É Para você trancar A passagem Aí você desce por esse elevador aí Que ativou Nossa, o cachorro já está te esperando Inclusive Mano, mentira que você... Já volto Tá bom Mano, mentira que você relou no cachorro Ele nem ligou Ele nem ligou É, nesse daí não Nossa, o nome, o que é? No As pretinhas Tá, agora eu venho aqui Agora o que eu faço aqui? Usa a manivela Para, mano Não, 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 Gabi, volta Ah, já chega, já chega É Meu, chega, vai dormir Ah É pretinho Obrigado pelo sub, mano Valeu pelo follow, aliás Opa, pelo sub? Opa, se disse money Não, pera Caralho Agora eu tenho que voltar E ir naquele elevador lá, né? Você ativou Agora você vai para a caverna Eu odeio Essa parte da caverna Pra você falar isso É porque o bagulho vai ser foda, né? Ah, eu odeio Odeio Deu pra caralho Primeiro que não adianta eu ficar matando Os inimigos lá, velho direito Porque muitos deles ficam respawnando Descem Você achou Você achou babando, velho Vocês não viram nada Tá bom O Elivirus, o que que é? O que que é letra maiúscula? O que que é letra maiúscula, velho? O que que é letra maiúscula, velho? Tá descendo Letra maiúscula ou maiúscula? O que que é isso aqui, velho? Uma arma? Tá porra Aí tem munição de 12 inclusive Ah, tem lança chamas também Tá bom Essa arma é boa pra você matar a aranha O chefe Tá Apesar de não ser uma arma muito eficiente Mas... Fim Aqui tem zumbi ou tem hunter aqui? Vão ser hunters nessa área Zumbi agora é só na outra área Na última área É Puta que... Sai do meu Entendi Ah, tem munição de 12 naquela... Nessa área gigante que você tava Essa é útil E tem um spray de cura Eu não sei qual é mais útil Spray de cura ou... Essas duas portas vão ao mesmo lugar, tá? Bele Olá 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 O Gabs tá muito perdido agora Lógico, tô mais perdido que o barata tonta Tá escuro aqui pra mim Tava spray de cura Acho que eu vou priorizar mais isso, hein, cara Que eu só tenho espaço Se puder jogar fora esse crank Sabe o que é pior? Você não vai ter espaço pra pegar outro item E é importante? É É É uma outra manivela Relaxa, mais um tiro de cold pipeline eu já posso Mais três tiros Mas você quer real? Eu acho que é melhor você ir no baú, velho Não Porque os hunters vão aparecer assim que você pegar a manivela nova, né? Então... Não... Aproveita Aproveita e faz isso Ah! Se você for voltar pro baú, você tem que colocar o lança-chamas de volta Porque ele é uma chave esse negócio É que nem a shotgun lá da mansão Não, depois eu volto pro baú, não tem problema Eu recomendaria você ir antes de entrar aí Já foi, sou corajoso, foda-se Bom, então vai ter uma cena aí Não vem mais perto, Chris Espera! O que aconteceu? Double crosser Não! O que aconteceu? Não, mataram ele Quem? Quem é ele? Quem você acha? É... Porque o Henrico, que é esse cara aí Ele descobriu toda... Toda a traição Ah, o Gabriel perguntou Uma coisa que eu sempre fiquei curioso O que aconteceu com a série do arquivo CP? Puta... Espera aí que eu já respondo Rapidinho Pô, mãe, cadê essa manivela? Tá, não, caminho de volta Sobre o arquivo CP... É... Teve um monte de problema com a série E teve que parar, tá ligado? Não entendeu O que aconteceu? Não era ali no... É... Tá depois desses dois hamperes aí Tá Tem outro hamper, obrigado Obrigado por favor Nossa, Gabi Você matou ele bem na hora que ele ia te decapitar Decapitar o meu dedo se continuar assim Se foder O que aconteceu? Pronto, vou ter que acertar Cansei, velho Cansei dessa putaria aqui Pô, meu cunho, caralho Oh, chute Ih, puta pior que... Nossa Vou esperar ele vir Vou esperar vir, cara Não, espera Tenha paciência Isso Vem devagarinho Vem, isso Tem um tiro Isso Pula aqui na minha idiota Agora morre Boa, rapaz Eita, cacete Eu prendi minha mão na caneca Que? Que? Prendi minha mão na alça da caneca Entendi isso aí Entendi Ai, a manivela O que é a manivela? Flametlower Flametlower Ele não é bom pra esse tipo de bicho não 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 Nossa fodeu, vou ter que gibrar Vou ter que gibrar pra caralho É Studio 8 Inclusive, Gabs, quando você tiver um tempo Checa as duas manivelas e olha a ponta delas Pra você diferenciar, senão você vai ficar bugado Ah Porque as duas são muito iguais Puxa, eu vou ter que deixar a fone pro ar aqui É igual você falou Sim, senão você não libera a porta E não mata esse hunter aí não Porque se você matar vão vir dois no lugar dele Valeu pra avisar, ainda bem que eu tava de brana Apesar que você não vai voltar aí, mas... Pra que tinha esse hunter aí? Pra quê? Ah, você podia usar até pros hunter, mas eu vou te falar, a real não vale a pena não Tá tudo Ah, deixa eu explorar aqui Check Caralho Studio, tu vai logo logo pra escola que horas tu vai sair umas 5 e meia? Coragem Tá uma vermelha e a outra amarelinha Não, checa a ponta A ponta é tipo o bico da manivela Onde tá quadradinho Ah, quadrado Square crank É Aí o outro O encaixe é hexagonal Aí ele vai trocar os nomes Porque senão você não vai... É melhor A quadrada A quadrada você já pode jogar fora Você não vai usar ela mais não Só vai usar a outra Falou Studio Vai lá dormir, vai pelo amor Deus, mano, se tem aula daqui a pouco descansa pelo menos um pouquinho Mas aonde que eu uso essa porra aqui? Na caverna vai ter umas áreas pra você usar Eu vou ter que voltar na caverna? Sim, a caverna vai pra próxima parte do jogo depois Então pra que eu voltei pra cá? Ué, não tem baú na caverna antes do chefe Se você precisar descarregar alguma coisa vai na guard house e depois você desce Se não, vai pra caverna assim mesmo Tá sem munição nem fuder Não, 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 Gabi Pra guard house, não é pro sub-elevador É guard house não por aqui não? Não, é pelo outro lado Ah, tá Aí volta pra mansão Ah, tá Você quer passar pelas perelecas lá de novo? Não, deixa as peletinhas lá Não, fala as pelereca O hunter é pior que esses cachorros aí Cacete Nossa Cachorro pulou no nada ali É, até que a guard house é mais perto do que eu imaginava Pertinho? Nem tem bicho aí Isso é maravilhoso Tá vendo? Só passa correndo Falou insta de noite, meu querido Falou insta de noite, meu querido Bom resto de noite, né? Bom resto de noite Bom resto de noite Agora Esse que você falou Square pode jogar fora Já né? Tem que levar a Hex A hexagonal Certo Deixa eu pôr umas munições aqui Magno Tio Magno Tio Magno Não tem mais nada então Não tem mais nada mesmo Era só isso Clip Mixer Harbs Tem um Mixer Harbs aqui Isso pode ajudar Opa, aí sim Acho que eu tô equipado devidamente aqui Tá lá, vambora Ahn Nunca shot gan por enquanto Se bem que eu nem vou precisar aqui Então Leva Magno pra aranha Caso você queira Porque que vai ter um chefe daqui a pouco Não, Evirus Já passou do tempo de curso técnico, mano Tem que fazer facul, mano Tem que focar em fazer facul, mano Enquanto o Gabio está tentando fazer uma facul Eu tô quase caindo fora de uma Eu tô procurando a minha Pra cair fora da nossa atual aí, tá ligado? Então estamos na mesma, tecnicamente Se bem que na real Se eu cair fora da minha Eu acho que eu não vou voltar pra ela não Acho que eu vou realmente Pegar um curso de design digital De facul E vou tentar fazer ele Provavelmente Dá jeito Cadê o Hunter que tava aqui? Não, nessa área não tem Essa área é a sala de save Podia jurar que eu vi um Hunter aqui, mano Não, é a sala de save Achei Ah, as gates ele continua Continua lá, velho, largado O gate continua lá, consegue as gates Só que ele ainda tem apoio Então tipo Acho que os pais dele vão conseguir arranjar Ou dar uma ajuda pra ele arranjar um trabalho E no meu caso não Não, eu tenho que fazer tudo sozinho Só precisa ter uma noção Uma noção De leve Meu pai nunca me deu orientação em nada nisso aí Quando eu era moleque Então Eu só fui descobrir umas manhas assim agora, né? Tipo, nessa época de faculdade e tal De arrumar trabalho Ele nunca me deu nenhuma orientação, velho Só pra você ter uma noção Eu nem Eu não sabia exatamente O quão bom era ter essas carteiras de trabalho Caralho Porque eu nunca tive orientação Eu que tive que pesquisar E depois até o pessoal do Discord Me deu um toque nisso aí, tá ligado? Caralho Cuidado nessa parte É um Indiana Jones, velho Na real, assim, ele é um pai bom, tá ligado? Só que o problema dele é que ele quis me... Ele quis ocultar essas coisas demais, não soube orientar nesses quesitos de vida adulta E eu que tive que me virar sozinho Olha quem tá chegando, que bonitinho, olha que lindo Eu recomendo que você mate esse cara Ele deu 2 pontos e já chegou em mim, cê acredita? Bicho é rápido, véi, vai trollando Nossa, ele... Ai, eu odeio levar esse pulo, velho O cara, eu não sei, tá bem? Eu sabia Se você soubesse a raiva, que eu tenho desse engorda Nossa Quer um beijinho? Quero Aceito Boa, não é melhor você acalmar ele mesmo Ele morreu de novo pro ataque instantâneo daquele cara lá Eu vou fazer a prática do Cuphead Peixe Cuphead Ai é mais, hein, moço É, galera, então meu pai tem uma história parecida Só que tipo, ele não chegou a terminar a faculdade dele Ele tava trampando em banco Aí ele tipo, preferiu acabar lá Ele não conseguia conciliar o tempo Então ele largou a faculdade Continuou no banco Só que ele trabalhou até se aposentar lá, tá ligado? Puta Ele teve sorte É, teve sorte Que é uma coisa que eu não tenho Ele nunca fez o que ele quis Que ele sempre quis fazer engenharia elétrica Tipo, montar circuitos de edificação Todas as coisas, essas partes de engenharia elétrica Eu queria fazer Tem munição lá, Gabs Onde... Ali onde você tinha ido antes Munição lá Munição do que lá? Acho que é de magno É magno ou doze, eu não lembro E esse flamethrower você vai ter que levar também Ah, eu posso pegar ele Puta, eu não tenho espaço É porque esse daí Você vai precisar colocar numa porta depois do chefe Pra... Pra você... Poder passar E agora? Ah, qualquer coisa você mata o chefe Que ele não respalda, né Mata o chefe Depois volta, descarrega E aí vem que o inventário é mais vazio Que dá pra matar na magno também Mas o chefe é aqui perto? É a próxima sala que a pedra liberou ali Ah, ele virus nem... Nem rola muito Eu tô indo errado, né Não, você tá voltando Mas é melhor você ir no baú mesmo Não, vamos, chefe Que sala... Que sala que a... A pedra ela quebrou uma sala, é isso? Eu não vi Sim, ela... Ela quebrou a paredinha e liberou uma área Tem uma sala de porta-dupo Ali tá o chefe Que é a aranha gigante Ah, é porque... Olhando desse ângulo aqui, ó Parece que a pedra tá presa na parede Eu não me toquei pra nós É Tem essa área Esse chefe não é difícil não, aranha Só que você tem que tomar cuidado Porque ela lança três jatos de veneno de uma vez Três porradas de veneno É, é o único que você tem que tomar cuidado Tá simples? Por isso que eu tenho que tomar cuidado? Gabs, não mira no chão Mira reto Nossa Caraca Quero uma dica Fica rodando pela... Para de morrer a pareja Fica rodando na sala Fica rodando na sala Espera ela disparar os jatos E aí você dá tiro nela É, ou isso Mas eu vou ver, eu não... É, porque se você tiver envenenado E no vermelho Você pode morrer do nada Porque o veneno te mata Ele tira mesmo Ah, Gabriel Até posso tentar dar umas dicas Mas sei lá, cara É porque eu também Minha vida anda bagunçada Nesse quesito, velho Mano, não dá pra escapar Desses tiros de veneno Quando pior que eu atiro nele Eu atiro já nem dá tempo, cara Eu acho que tem um timing certinho, velho Aí tem as aranhas Nas aranhas pequenas Você sai da sala e entra Porque elas somem Se bem que essas aranhas Não dão dano praticamente Mas não, não dão dano, velho Mixed Herbs, ele cura veneno, será? Não Só aumenta a vida Cura veneno Você vai ter que ter... Você não tá envenenado Eu tava, eu tava sim Não dá, não Por que que eu delude? Eu sou idiota Era só você ter usado a Eva verde E você ficava de boa Agora fez zero hits Zero deaths Puta, essas aranhinhas Esse chefe é fácil Não é difícil, não Com a Jill, você mata ele Com um disparo apenas Também Porque essa aranha A fraqueza dela é fogo De qualquer maneira Eu vou ter que desenvolver alguma coisa Aqui Vai Inclusive você tem que pegar uma faca Que tem lá Pra cortar as teias Pra você prosseguir Então é mais um item que pegar Naquela sala da aranha Enfim, Gabriel Sei lá Posso até tentar te ajudar Mas Não sou uma pessoa tão indicada Pra isso Porque eu nunca trabalhei E a faculdade é uma bagunça Até que eu vou acabar largando Provavelmente Acho que vou prestar vestibular No fim do ano De novo Pra Pra outra faculdade De design digital E vou Acho que seguir pra essa área Provavelmente O foda é que eu vou ter que fazer De novo, né Os quatro anos lá Quatro, não sei lá Quanto Vou ter que fazer Mas se eu estiver trampando Beleza E eu acho que eu vou ter chance De colocar minha faca Com a noite Então vai ser melhor ainda Eu vou ter que voltar E guardar meu tio Magno Na guarda Não vai ter mais Hunter, não Quer dizer Só você não ir Pra essa porta da esquerda Aí, né Que tá no Tem esse cara Que tem a porta, né Nunca entra nessa porta não Que você vai voltar lá Pro enxame dos negros Acabou o Hunter do jogo Os Hunter do jogo? Acabou Nossa, aleluia Aleluia Mas ainda tem um inimigo Que você não viu Que é lá no laboratório Merda É o Mr. G Pra ele Não Droga Eu gosto São que Quem? Mr. T Eu gosto dele Ele é só no 2 Eu acho ele legal Mr. T Ele é Nossa, se mesmo que eu tivesse Envenenado Eu poderia correr pra cá Velho Que não falta Ah, não dava tempo Não dava tempo Ah, agora já foi Ah, tá Ah, lu É normal Tu ficar preocupado Eu gosto do TCC Velho Eu até Mano, eu passei um perrengue Que eu fui chutado Do grupo de TCC Faltando, tipo Um mês Pra pré-ban Posso guardar Esse rex Hanca aqui? Matou Não, você vai usar ele ainda Então tá Vai com a do... Cara, quer um conselho? Pega a pistola, velho Que os zumbis vão voltar daqui a pouco Ah, então tá E não vai ter Hunter Guarda essa magna Senão leva... Leva beretinho O que foi, moço? Meu pai é meu nome Que? Meu pai Ah, ele tá aí? Ele dormiu e já acordou Entendi Caralho São quatro horas da manhã O que vocês estão pensando? Não, mas eu achei que ele acorda É que meu pai quando ia trampar Ele acordava seis, cinco e meia da manhã Não quatro, pô Não Ah, é que o sete da manhã tá saindo Manda um abraço pra ele Vai, o Gabriel te mandou um abraço Entendi Ele mandou outro Ele vai falar Manda esse filho da puta dormir, caralho Não, ele mandou outro Que amor Ele gosta de você Também gosto dele Então, enfim, sei lá Esses negócios de faculdade é foda Tenho que organizar a minha vida Com esse Ai, como eu tô com a condição da faculdade atrasada Cinco aulas atrasada Uma hora e meia cada aula Ana, você não vai ser chutada da faculdade Porque acabou teu tempo de permanência Eu vou Mas não é por minha culpa Não é por minha culpa O Gab sabe muito bem que não é por minha culpa É por fim da putagem É, me chutaram do grupo de TCC Faltando um mês pra pré-banca E o orientador me deu um e-mail de nota parcial Ou seja, isso me afundou Eu não tinha o que fazer E eu não tinha como fazer um TCC em um mês Não, fazendo TCC em um mês É foda Que faculdade você faz? Faço a PUC Pelo menos até julho eu faço lá Mas é de que? Era de game design Só que eu perguntei Ah, que foda Não era tão foda assim não É igual a informática Que você entra achando que é uma coisa? Não, ali Tipo, a área sim é boa Só que depois dessas merda Que aconteceram comigo Eu meio que perdi o interesse Nunca consegui pegar o interesse de volta Ah, normal Nem se no meio de inteiro Por isso que eu fiquei com depressão também É coisa de interesse Não consegui recuperar mais Então eu vou ter que tentar fazer Ah, Gabi, você tem baú aí no fundo Tem nessa sala? Tem Ah, eu não vi O corredor que você tinha ido primeiramente tem um baú Vai lá, inclusive tem de cura e Umas paradinhas Eu já tava precisando disso mesmo Aí, enfim Agora o que eu ia tentar fazer Era pegar outra faculdade Só que não dessa área O problema é que eu teria que começar do zero Aí eu pelo menos quero estar trampando Porque meu pai não vai me apoiar nisso aí não Ele já não me apoiou direito Nessa faculdade agora Imagina se eu trocar de novo Ah, mas tem gente que não se acha de maneira Pô, mas posso guardar a faca? Faca sim Você só ia usar pra cortar as teias Então tá Enfim, enquanto a gente continuei a conversa que tá interessante Aí eu vou ver o que eu posso fazer Se eu presto outro vestibular A outra faca Começo do meio e começo do zero Aí tentar fazer a noite pra trampar de mãe De mãe Deixa eu ver essas baratas aqui Ah, essas cobrinhas lá da parte de cima Que nojinha, cura porra Ô Luke, pior que o ensino médio agora parece que é padrão Cara, eles pediriam um TCC também É? Ah, mudou o ensino médio normal Mudou Teve uns amigos meus que Tavam duas classes atrás de mim Tipo, queriam mais novos Eles tiveram que fazer meio que um TCC Pra poder sair do ensino médio Eu ainda não precisei Só passei nas matérias Gabs, volta que você deixou um item Ah, eu fiz por causa do curso de informática Eu já ia voltar Foi uma merda também A ideia do TCC foi minha Toda a ideia de tudo que ia ser desenvolvido em TCC foi minha Eu fiquei com a parte da documentação E ninguém fez o que eu queria que fizesse Ficou feio, ficou uma bota Uma pedra me engana Achou que eu morri, cara Pior que eu achei que você ia morrer mesmo Você ia ter que pegar depois a medalha da águia Peguei um modista, peguei um modista Peguei um modista, peguei mais um Sim O ultimo tá na... Dentro do livro? É que você vai pegar a segunda medalha nessa área aí Bom, tá bem evidente o que tem que fazer, né? É hexagonal, caralho É meio ruim de encaixar isso aí É que eu tenho que estar na outra câmera Adivinei o que eu vou fazer agora? Vou jogar Jame to Dash Que feliz Ué, eu posso? Eu já zerei todos os jogos de Dash Aí sim Na real se o Gabs quiser ele zero, mas eu acho que é melhor deixar o laboratório pra outra live Peraí, pra que eu gerei essa porra aqui? Você tem que gerar mais de uma vez Ah tá, explicado Por que o laboratório é muito grande? Não, não é, mas... Tem umas coisinhas ainda lá pra fazer Mas se você der uma agilizada Em uma hora e meia, dependendo, você é zero Se eu der uma agilizada Não, é que tipo... Os zumbis vão voltar, né? Se você tentar não ficar matando todos os zumbis Inclusive porque os zumbis do laboratório, alguns vão respawnar, né? Detalhe Entendi Peraí Peraí Nossa, Gabriel, você tem o mesmo... O mesmo desejo que eu, cara Formar em design, trabalhar, pegar a grana e finalmente gastar com o que eu quero É exatamente isso daí Na real, não preciso nem te aconselhar mais, cara Sabe o que que é a melhor coisa que você pode fazer? Investimento na vida Hum Compre um apartamento na praia e fica alugado pra temporada Vê que tem dinheiro pro resto Pior que isso não é mentira, isso é muito verdade Vê, aluga pra qualquer coisa Qualquer coisa Foda é quando você pega uns folgados lá É, você põe umas normas que forem cumpridas ainda pagam conta Melhor ainda, ganhar mais dinheiro Mas vendeu o puzzle aqui Ah, é facinho esse puzzle É facinho, né? Porque o Chris é idiota e não sabe puxar uma porra de uma estátua, não Tem que usar a taride pra empurrar a estátua Tem que até xingar o Chris Tem que xingar o Chris até quando? Até ele decide pegar a estátua direito Não, só tem que usar a taride Aaaaai O que é que é que ele? O que é que ele não é? Aaaaaai Enfim Nossa Vem Nossa Aaaaai 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 Eu nem quero ver o laboratório, velho O zumbis que o Gabus vai encontrar Puta, não pode carregar mais nada, mas eu vou aproveitar e vou curar aqui Me curei, agora eu pego esse item aqui que é... Um livro de um book 2, e agora eu olho dentro dele e vai ter uma medalha, é isso? Sim, vai ter a medalha número 2 Certo, porque a primeira eu já peguei A parte do laboratório tá chegando... Nossa, pior que o laboratório É bem onde pode acontecer aquele negócio da chupada infinita Puta, é melhor deixar o laboratório pra outra live então, vamos só chegar lá Ah, pra chegar lá é só você pegar a medalha e usar na próxima área lá GG É, e tem o chefe final ainda, né, também Tem esses rolês aí Puta, demônio Acho que eu voltei, né Não, mas você tem que ir no baú mesmo Tem que ir no baú? É, você não tem, você tem que pegar a medalha da águia, você não tem Ah, é? Tá no baú E não precisa levar um monte de item de cura não, porque é só o zumbi que vai ter Um laboratório Quer dizer, vai ter um outro inimigo lá, mas... Não é Hunter não, não vai ter... Bicho voando na agarrada na tua cara Eu posso deixar esse Hex Crank já no baú? Pode Graças a Deus, o bicho chato Fiquei puto mesmo vendo um porra Por que você tá puto com... é só uma manivela, velho Manivela malgita na porra Ó, Gabs, tem munição de pistola aí no baú aí, ó, que eu tô vendo Ah, tem? Tem, ó, clipe ali em cima Nossa, eu viajando então Ah, vou saber o que é jogo de fazer comida Tá com fome, hein amor Tô É que assim, o Gabriel, foi o... O Gabs, ele teve mais perrengue na faculdade em quesito de tipo, ele, o Gabs, acho que ele nunca chegou aí muito fundo, né, num curso próprio, né, Gabs? Não, só no meu primeiro curso Tipo, muitas vezes ele já... Tipo, trocava, né, ou tentava outra coisa Eu não, eu fui mais... Eu tinha uma faculdade e essa que eu tô agora, eu tô... Vou tentar ir nela, vou tentar dar o meu melhor, mas... Eu quero outra coisa, tá ligado, safado Quero rádio e TV É, eu já vou... se eu fosse largar eu ia pra terceira Tá, e aí, o que eu faço agora? Agora vai pro elevador Ah, é? Você tinha subido outra vez Cara, eu me perdi Ah, tá Eu falei que a caverna se perde fácil, é tudo igual, velho Tudo igual essa merda, velho Por isso que eu odeio essa parte E porque tem Hunter Realmente os Hunters são os que me odeiam Meio inimigo de tudo que é jeito Prefiro ficar bem longe daqueles da puta É... 3 eles voltam, tá? Acho que no 3 eles vão Nossa, tem muita erva aqui, velho Muita erva, mano Recomendo pegar as verdes, as azuis não precisa Não vai ter inimigo que joga veneno Não sei pra que eles deixaram essas bostas aí Pra caso você... Tivesse ainda envenenado pelo chefe da aranha O que você tá fazendo, cara? O que que eu tenho que fazer aqui? Checa a fonte Ah, tá, entendi É, nela que você tem que usar as medalhas O Muitenas O que é isso? Paenei Eu trago as Hellu Você tá rindo, velho, nem eu tô entendo. Nossa, caralho. Bem-vindo ao laboratório, a última parte do jogo. Não, mas eu não quero o laboratório que eu fiz outra coisa. Você pegou as ervas verdes lá atrás ou não? Não, não tem espaço. Eita, pariu, hein? Você usou as medalhas? Não, acho que você tem espaço, cacete. Para de... Por que você tá fazendo o crescimento errado? Nossa. Nossa. Parece uma funiga atômica. Para de mentira. Já tá um puta, velho. Daqui a pouco o Cris desmaia aí. Novo. Me grito, velho. Ah, já foi o meu fim nisso aí, mano. É doideiras da madrugues, velho. É só isso que eu posso falar, porque eu não falo disso. Até que eu pario. Ah, meu Deus, vambora. Sabe o que é legal? O quê? O primeiro baú do lab não tem máquina de escrever para salvar. Nossa. Legal. O save o pessoal libera lá na frente. Chuga bombado, velho. Inclusive a porta que leva para a área do save, você precisa de chave ainda. Nossa. Bom, ele chegou no lab, né? Chegou no laboratório. Então tá, vamos fazer o save aqui, então. E a gente começa em outra live, porque já tá tarde, eu tenho que dormir. Deixa eu até salvar aqui. É. Essa live foi onde você fez mais progresso. Quanto por cento falta do jogo, você diria? Ah. Quinze, talvez? Quinze por cento só? É bem pouquinho. Ok. Edito no canteiro. Na verdade eu coloquei vinte, porque você, por fazer o final bom, você tem que salvar uma outra pessoa que tá aí presa e tal. Coisa rápida. Oi, gente, tudo bem? Entendi. Tá em oitenta e poucos por cento, oitenta e poucos por cento. Bom, eu tô aqui pra discutir um negócio sobre vocês, sobre o canal. Bom, eu, há muito tempo, sempre que eu quis ser um youtuber, mexer com esse tipo de profissão, mas não como um emprego ou algo assim. Mano, é muita cara de tragédia, mas eu não faço isso por diversão mesmo. Eu só quero cantar com leite, que tá quatro dias na geladeira, velho. Tô aqui pra falar com vocês sobre algumas coisas que eu fiz, coisas que eu vou fazer futuramente. Então, eu gravei um vídeo. É muita vergonha, gente. Bem fraco mesmo. Mas eu posso dizer, né, aquele vídeo do fã, porcaria, ele fica muito envergonhado quando a gente põe esse... Mas eu tô produzindo um vídeo de um jogo que tá ficando muito bom. Então eu pensei... Exatamente. Poxa, cara. Como eu pensei que algumas pessoas têm esse... É o Arnold, velho. É um amigo nosso. Mas não tem um PC bom, uma máquina que crache muito bem. Uma máquina que crache muito bem? Como assim, velho? Uma máquina que crache muito bem, velho. Deixa eu ver se tem algum look em live, mano. Uma máquina que crache. Ó, gente, tem um jogatina no tubo. Bora fazer um gank na baixa nele, velho. Tem 15 pessoas aqui. Não, tem bem, mas tem 16, pô. Ah, tem um jogatina no tubo? Vou deixar só a live aqui, ó. Poxa, ele tá jogando o Aniversa Predadora, né? Tá. Deixa eu ver, vamo lá. Parece que é um limite de tempo pra você jogar. Gank do Gaps.ez. Bora lá, galera. Caralho, eu joguei muito esse AVP. Não gostava do multiplayer, não. Bora lá, galera. Todo mundo que tá aqui, cola lá na live dele. Mete lá. Gank do Gaps.ez no chat. Ah, tem um cara no chat dele que é nesse quick de mora. Tá velho. Bora lá, gente. Cadê a galera lá? Tem pouca gente, mas dá pra fazer isso aqui. Bora, bora, galera. Tem que explodir a Lange agora. Sério que só fui eu lá? Mano, esse quick de morango é foto. É um cachorro, velho. O que é o caralho desse cara, na real? Oxe, cadê a galera, velho? Tão mortos? Oxe. Nossa, gente, cês tão mortos assim, velho? Puta que pariu, mano. Ah, então deixa pra lá, velho. Deixa pra lá isso aí. Só foi eu e você, cara. Só foi eu e o Puma, velho. Cês tão louco, gente. Eu inscrevei, mas é que deixa pra lá. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Ele viu, ele viu. Ah, mas só colou eu e você, cacete. Deixa pra lá, então, mano. Vamos dormir que é melhor. Vou avisar. Bom, gank feio na pô. Também 4h20 da manhã. Imagino que a maioria das pessoas deve estar na cama com o celular na mão e ninguém tá com o saco de ficar gankando, não. Ai, que preguiça. Ah, se for no celular eu até entendo, porque, ó, foi uma coisa engraçada pra vocês, né? Não sei se a live, acho que tá rolando a live ainda ou não? Tá, tá rolando. Tipo assim, o... É uma coisa engraçada, né? Quando eu vejo as lives da Twitch pelo celular, elas fluem de boa. E quando eu vou tentar usar pelo aplicativo do YouTube Gaming ou do YouTube Normal, quem disse que flui? O bagulho nem reproduz, velho. O bagulho fica com tela preta ou fica dando erro. Entendi. Isso aqui começa a jogar 10, né? O YouTube tá atrasado, até nem esquisito. Partiu o Twitch, mano. Enfim, gente. Valeu por terem acompanhado essa live. Estamos com sono, mas quase zeramos. Vou dormir, que já deu 3 horas e 20 de live, então, ó. Ah, na próxima, c0. Não, deu 3 horas e 20 de live no total. Não, na próxima c0. Já dá pra zerar na próxima e já vai dar pra ver o que a gente pode... No vídeo, vc2. Que foi, mano? Muito bonito. Na próxima campanha do Resident Evil, No Resident Evil 2 tem mais de uma campanha? Sim, vc tem que zerar com a Claire a ordem certa, né? Senão os caras vão te encher o saco, porque eles fizeram isso comigo. Vc tem que zerar com a Claire primeiro, E depois com o Leon. Os cenários lá, sim, são diferentes. Certo. Porque o cenário A é uma aventura mais curta, e o B é uma aventura muito maior. Inclusive, o Mr. X é exclusivo do cenário B. Ah, é? Uhum, ele não aparece no A. Inclusive, e os chefes também são diferentes, que você enfrenta. E no Resident Evil 3? O 3, ele é... A campanha é única, curto até. Dá pra zerar em... Cinco horas? No teu caso, acho que vocês zerem em cinco horas. É claro, se você não quiser ser louco de matar tudo que é Nemesis que vem na frente. Não, eu vou fugir. Tá aí, beleza. Vou fugir de tudo, viado. Tudo bem que você matar a Nemesis, ele te dá prêmio, mas... Não seja doente, né? Tudo bem. O que foi que você falou, amor? Que vocês caem muito bem. Ah, obrigado, valeu. Você que é lindo. Ah, eu me dei muito jeito de matar, eu me dei muito jeito de matar, eu me não fugiu mais. Eu estava tentando fazer minha barba, minha barba shake. Enfim, o Survivor eu não preciso falar, né? Gostei dessa barba, minha cara. O Survivor eu não preciso falar que você já conhece. Não, o Survivor é... é classical, mano. O Survivor eu vou ver o que eu vou... O Survivor é... a única dificuldade é o último chefe. Sensualizando. Eu gostei dessa barba, vou manter ela mais vezes. Eu gosto de barba assim. Ah, aliás, eu lembrei de um negócio. Eu não vou aleijar, né? Que? Como assim? Oxi. Olha só, Gab, eu só lembrei de um negócio. Do que? O Re 2. Porque o foda é que... Ah, não, não, não. É, o foda você não vai conseguir habilitar isso. Nossa, que fracos em mim. Não, porque é meio chato. Tem que fazer ranking A nos dois cenários. Tem uma terceira aventurazinha. É um minigame. Mas a história dele faz parte também. É claro. Isso é não obrigatório fazer, mas seria legal se conseguisse. Que você joga com o Rank, que é um soldado da Umbrella. Ele tem uma campanhazinha extra lá. Que coisa a gente faz, mano. Não tem problema não. Só que pra você liberar ele, você tem que tirar ranking A nos dois cenários do Re 2. Deixa quieto. É, eu faço de boa, mas você que nunca zerou, nunca jogou, você não vai conseguir isso na primeira jogada. Pode me passar o save. Me passa o save que eu abro aqui. Raro. Eu vi, mano. Eu tenho o save, eu te passo a memory card, velho. Até o tofu, você joga com queijo gigante lá, velho. O tofu é da hora. Você joga com queijo lá de faquinha. Bom, eu vou encerrar isso aqui por aqui, gente. Já tá tarde, estamos com sono. Então, beijo pra todo mundo. Falou, até mais e tchau. Tchau.